Sábado é dia de se conhecer o melhor peso pesado do mundo. É dia de Evander Holyfield e Michael Moorer. Michael Moore, um campeão calado, estranho e com jeito de mal. Evander Holyfield, um campeão simpático, atencioso, com jeito de mocinho. Depois da luta o estilo não vai mudar, mas só um deles vai ser o campeão. O combate vale a unificação dos títulos. Holyfield e Moore já se enfrentaram em 94. Moore venceu por pontos. Nos últimos três anos, muita coisa mudou. Holyfield ganhou de Tyson duas vezes e agora é o favorito na bolsa de apostas em Las Vegas. Holyfield parece estar sempre de bem com a vida. Seus treinos, como esse de hoje, são abertos e a legião de fãs cada vez maior. Ele tranquiliza seus torcedores. Diz que está melhor que em 94 quando perdeu. Daquela vez fiz duas lutas em um espaço de tempo muito curto. Meu corpo estava cansado. Dessa vez vai ser diferente. Diferente de Holyfield, Michael Moore se esconde e não faz nenhuma questão de parecer agradável. O primeiro treinador dele está processando o campeão. Diz que Moore não respeitou um contrato que eles tinham. E quer 25% do que Moore ganhou até hoje e ganhar daqui pra frente. Detalhe, esse primeiro treinador é o avô de Michael Moore. O clima está bom na família, né? O presidente... Cara, Michael Moore, valendo o título mundial dos pesos pesados pela Associação Mundial de Boxe e pela Federação Internacional de Boxe. Evander Holyfield e Michael Moore, ao vivo, neste sábado, depois de Supercine, Boxe Internacional. Para Holyfield, jogar uma bolinha não é disputar uma partida de futebol. A bolinha pesa 7 quilos e o exercício é para deixar os golpes ainda mais potentes. O alvo vai ser Michael Moore, magrinho perto de Don King. Gordinho se comparado aos músculos definidos de Holyfield. Na pesagem, os 101 quilos de Michael mereceram uma tímida comemoração. Evander pesou 97. Holyfield faz questão de mostrar que está em forma. Os treinos dele não têm nenhum segredo. É o favorito na bolsa de apostas e assume isso sem nenhuma modéstia. Eu trabalho duro, treino duro. E está chegando a hora de mostrar tudo isso. Lado a lado, na aparência, Holyfield levou a melhor. É esperar para ver quem vai se dar bem, depois que eles estiverem frente a frente. E os dois ganhando um esporte espetacular, junto com muitas outras atrações. Holyfield e Michael Moore, quem é o melhor lutador do planeta? Hoje tem disputa de título mundial no boxe internacional aqui na Globo. Evander Holyfield, campeão da Associação Mundial, enfrenta Michael Moore, campeão da Federação Internacional. A luta vale a unificação desses títulos. Mais uma vez, um encontro que mexe com muito dinheiro. Não tanto quanto a última luta de Holyfield há quatro meses. Aquela da mordida do século contra Mike Tyson, quando a bolsa de cada lutador foi de 30 milhões de dólares. Mas é também um encontro milionário. Holyfield vai receber 20 milhões de dólares para lutar. Moore, 8 milhões. Os dois, sem dúvida, vão sair com muito dinheiro no ringue, mas só um sai com o título de campeão mundial. O boxe internacional aqui na Globo começa logo depois do Supercine. Estamos com imagens ao vivo de Las Vegas, nos Estados Unidos. Uma noite importantíssima no boxe internacional. Nós estamos com imagens ao vivo das lutas preliminares ao grande combate da noite, que envolve Evander Holyfield e Michael Moore. A luta pelo cinturão dos pesos pesados, a unificação dos títulos da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. Esse combate que você está vendo aí também vale título mundial, como, aliás, todo o programa desta noite em Las Vegas. Nós temos Wilfredo Vazquez, de calção vermelho. Ele é porto-riquenho e é o campeão mundial dos penas pela Associação Mundial de Boxe. Vazquez está colocando o título em jogo contra Genaro Rios, da Nicarágua, o lutador de calção escuro. A luta está no seu segundo assalto. É uma luta que tem previsão para 12 rounds. Combate que vale o título mundial. Eu confirmo para você na categoria dos pesos penas. Depois nós ainda teremos uma luta entre os cruzadores, Nate Miller e Fabrice Tioso, do francês. Uma luta que vale título mundial na categoria dos cruzadores. E aí sim, o grande combate da noite. A luta entre Evander Holyfield, que vem de dois excelentes resultados, duas excelentes exibições, contra Mike Tyson. São duas vitórias. Na última ele estava tão bem que provocou no Mike Tyson uma ira exagerada. E a famosa mordida do Mike Tyson na orelha do Holyfield, acabando com o combate. Michael Muner, campeão mundial pela FIB, já venceu Evander Holyfield. E hoje tenta a segunda vitória contra o adversário e unificar o título mundial dos pesados da Associação e da Federação Internacional. Vamos acompanhar esse combate aí na categoria dos penas, a luta entre Rios e Vasques. O desafiante, o Genaro Rios, está procurando nesse segundo assalto acertar alguns golpes no Wilfredo Vasques. O Vasques que é o favorito para o combate, é um pugilista mais experiente, mais famoso. Vasques de vermelho, porto-riquenho, campeão. Rios com o calção escuro, é nicaragüense, o desafiante. Nós vamos para os dez segundos finais desse segundo assalto. Os dois no centro do ringue, tentou atingir com uma esquerda encruzado o Vasques. Aí o final do segundo assalto, o Wilfredo Vasques, campeão mundial, tem um cartel com 49 vitórias, sete derrotas, três empates. Enquanto você vê aí o Nate Miller, que está fazendo o seu aquecimento, ele é o campeão mundial dos cruzados. E o Nate Miller daqui a pouco enfrenta o Fabrice Tiozo, o francês, em mais uma disputa de título mundial, desta noite em Las Vegas. O Nate Miller, americano, vai defender o seu cinturão dos cruzadores. Ele está aí no seu momento final de aquecimento. Tem ainda dez assaltos previstos para o combate que está acontecendo nesse instante, lá na arena do ginásio. A luta entre o Vasques e o Genaro Rios. Esse aí é o corner do Vasques. O Vasques que tem 49 vitórias, sete derrotas, três empates na carreira. 37 nocautos ele conseguiu. É um lutador, é um pegador, é um lutador que bate bem. O Genaro Rios, o adversário, tem um cartel mais modesto, com 11 vitórias e duas derrotas e cinco nocautos. É um pugilista que está aí com o seu calção azul escuro, com faixas brancas. Do outro lado, o Vasques, calção vermelho, também com faixas brancas. É o terceiro assalto da luta. Os dois no centro do ringue. Aí o Genaro vai rodando. Vasques tenta trabalhar contra a linha de cintura. Saiu tropeçando, perdendo o equilíbrio, mas não por causa de um golpe do adversário, o Genaro Rios. O Rios procura se movimentar um pouco mais. O Vasques fica observando, joga à direita e indireto. Vasques é um pegador, é um lutador que bate muito forte. Por isso, inclusive, você vê que o Rios vai girando, vai rodando. É o terceiro assalto da luta. Toda vez que se aproxima e tenta entrar contra a guarda do Vasques, o Rios recebe o contra-golpe do adversário. Geralmente o porto-riquenho disparando à sua direita e indireto. Ficam os dois na observação. Joga boa à esquerda o Vasques. Já vamos chegando à metade do terceiro assalto. Repare que o Genaro Rios roda muito mais, se movimenta muito mais. Porém, os golpes mais contundentes são aplicados pelo Wilfredo Vasques. O Vasques no intervalo já demonstrava o rosto um pouco ferido por alguns golpes. que o adversário acertou nele no segundo assalto. Boa à esquiva do Vasques. Escapou de dois cruzados do Rios. Repare como fica bem mais paradão o Vasques. Só esperando essa movimentação do Rios. Já vai ter... Vai precisar é ter pernas para aguentar. Se é que pretende aguentar nesse ritmo aí a luta inteira o Genaro Rios. Olha que boa a esquerda do Vasques acertando o rosto do Nicaragüense. Vasques faz bem a defesa. Os dois trabalhando contra a linha de cintura. Vamos para os 30 segundos finais deste terceiro assalto. Joga à sua direita, passa no vazio. Daqui a pouquinho tem Evander Holyfield. Michael Mourer para unificar o cinturão dos pesados da Associação Mundial e da Federação Internacional. Mourer o campeão da FIB. Holyfield campeão da Associação Mundial. Vai terminar o terceiro assalto. Um bom cruzado de esquerda de Vasques. Genaro Rios sentiu. Vai se mexendo. Vai fugindo do raio do ação do adversário. Termina o terceiro round. Um assalto bem movimentado. Quem tem globo tem tudo. Boxe Internacional. Oferecimento Kildare. Está vendo aí o corner do Rios? É uma luta de dois lutadores rápidos da categoria dos penas. O Vasques favorito. O Genaro Rios está optando pela movimentação. Acompanhando, comentando o boxe para você aqui na Globo. Sidney Dalhoveri. É, a gente pode observar a aparente calma de Vasques. Boxeador muito mais tranquilo, muito mais experiente. Só aguardando o momento. Rios não pode em nenhum momento permitir a troca de golpes. Porque se isso acontecer, fatalmente ele irá para o chão. Vasques é franco favorito em oito para um. Já nesse terceiro assalto acertou os melhores golpes. Venceu o segundo e terceiro. Ele vem vencendo a luta até agora, Kleber. Nós vamos para o início do quarto assalto. Eles já estão lutando. Você acompanhando ao vivo de Las Vegas, nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, Holyfield e Moura. Pesos pesados no ringue. Aqui a luta prevista para doze assaltos. Valendo o título mundial dos penas pela Associação Mundial de Boxe. O campeão Vasques de calção vermelho. De calção azul escuro, desafiante Genaro Rios. Porto Riquen, o campeão, o nicaragüense, o desafiante. Perdeu o equilíbrio ali. O Vasques tenta se aproveitar. O Rios jogou à direita. Depois tentou à esquerda indireto. Cruzado de esquerda que passa no vazio. Aplicado por Vasques. Não conseguiu acertar o adversário. O Rios sempre numa distância um pouco maior. Aí de repente ele se aproxima. Tenta entrar na guarda do Vasques. Não vem conseguindo passar muito pela defesa do porto-riquenho. E o Vasques vai buscando o contra-golpe assim que o Genaro Rios se aproxima. Rios tentou os ganchos. Reclamou o Vasques com o árbitro de O Cortez. Impossível golpe baixo do Genaro Rios. Rios atira dois jebs. Também responde com o toque de esquerda em jeb. O Vasques cruzou à esquerda. Passou no vazio. Vai percebendo como o Vasques dispara os seus golpes. E podem ser muito mais decisivos no combate. O Rios se mexe, bate. Mas quando o Vasques solta vai um golpe muito mais firme. Se pega em cheio. Complica a vida do adversário. Foi meio desajeitada ali a esquerda do Vasques. O Rios na longa distância acaba errando também quando atira os seus golpes. Duas esquerdas do Rios para uma do Vasques. E a do Vasques assustou mais o adversário. Vai rodando o Rios. Mais parado o Vasques. Tentou uma combinação de golpes. O Rios, um, dois. E aí a saída do Vasques já foi numa boa esquerda. 20 segundos para terminar o combate no seu quarto assalto. Continua o Genaro Rios buscando muita movimentação. Você viu a velocidade ali do Vasques tentando os seus golpes. E aí Sogongo termina o quarto assalto. O porto riquenho campeão mundial, Wilfredo Vasques. O nicaragüense desafiante. Geraro Rios. Quatro assaltos mais ou menos no mesmo perfil. Cada assalto, Sidney. É, o Rios está cumprindo aquilo que ele havia planejado. Isto é, movimentação constante, não permitindo a troca de golpes, tocando e saindo. Agora o Vasques está um pouco apático. Ele, apesar de ser um boxeador experiente, está já no seu quarto título mundial em quatro categorias diferentes. Ele não pode dar mole. Um golpe bem colocado por parte de Rios e a zebra aí acontece. Ele é um boxeador melhor, mais experiente, pega mais forte, tem tudo para ganhar. É favorito em oito para um, mas está muito apático. Este assalto a gente já pode dar dez a dez, porque ele não conseguiu colocar nenhum golpe mais contundente. E o nicaragüense Rios conseguiu o seu intuito. Kleber. Começa o quinto assalto no Thomas Mack Center em Las Vegas. E você viu todo o espetáculo ali. Os fogos, aquela cascata de fogos ali, lá perto do Hotel Mirage. Todo o espetáculo que o americano faz para promover uma grande noitada de boxe. Essa que tem Evander Holyfield contra Michael Moorer. Título mundial dos pesados em jogo. Unificação. São dois campeões mundiais frente a frente. Daqui a pouquinho, ao vivo de Las Vegas. Aqui a luta que vale o título mundial dos penas. Na versão da Associação Mundial de Calção Vermelho, o campeão Vasques de Porto Rico. De calção azul escuro, o desafiante Genaro Rios da Nicarágua. Quinto assalto dos doze previstos para a luta. Sempre muito parado mesmo o Wilfredo Vasques. Aguardando toda a movimentação do Rios para tentar trabalhar os seus golpes. Está confiando na sua pegada. O juiz João Cortes chamando a atenção do Rios, que fica segurando a cabeça do Vasques. Vasques vai tentando nesse momento trabalhar contra a linha de cintura do adversário. Jogou duas boas esquerdas que explodiram contra o rosto de Genaro Rios. Trabalhou a direita. Parece tomar um pouco mais a iniciativa nesse quinto assalto o Wilfredo Vasques. Vai variando os golpes, jogando contra a cabeça, contra o rosto, também contra a linha de cintura de Rios. É a metade do assalto. Vasques pegou um golpe baixo agora. Não quer saber de curta distância não o Genaro Rios. Veja como ele se movimenta, mas fica só na movimentação. Bem longe do adversário. Aí ele joga uma esquerda tímida. O Vasques se aproximou, trabalhou bem na esquiva. Jogou um up. O Rios tentando atingir o Vasques. Um gancho de esquerda do Vasques pegou o rosto do Rios. Mais uma vez, o juiz chama a atenção do Genaro Rios. A esquerda do Vasques entra outra vez. Toca no rosto do Rios. O Rios vai jogando o Jebs, mas veja, nenhum pega sequer na luva do adversário. O Vasques também não parte para encurtar essa distância e para a luta mais franca. Vamos para 20 segundos. Finais desse quinto assalto. Olha agora os dois na velocidade. Ambos batendo contra a linha de cintura. Vasques tentou a esquerda. São 10 segundos para o final. É o quinto assalto que vai se encerrar. O Vasques busca encurtar uma distância. Agora já sem tempo. Termina o quinto assalto. Título Mundial dos Penas em jogo. Quem tem globo tem tudo. Boxe Internacional. Oferecimento Kildare. Aí você está vendo o grande campeão Oscar de La Roia. Também participando da noite de festa do Boxe Internacional. Uma das grandes feras do boxe da atualidade. Vai dando autógrafo e prestigiando a noite que tem como grande ponto Evander Holyfield versus Michael Mourer. Título Mundial dos Pesos Pesados. Holyfield é o campeão da associação. Mourer é o campeão da Federação Internacional. E os dois vão para o ringue. Hoje é uma revanche. Em 94 o Michael Mourer venceu por contos. E aqui nós temos cinco assaltos com essa disputa entre os Penas, Sidney da Rovelha. Está melhor o Vasques, mas ele continua sem vibração. Vasques, já com seus 36 anos de idade, realizou excelentes lutas e fez três defesas. Aliás, na verdade, duas defesas do título Mundial. Essa é a terceira dos títulos dos Penas. Vem vencendo, mas sem vibração, sem aquela mesma contundência anterior. Kleber. É o sexto assalto. Vamos caminhando para a metade da luta, que tem 12 assaltos previstos. O Vasques de vermelho. O Rios de azul escuro. O Rios sempre dá a impressão de estar trabalhando com muito mais velocidade. Mas também com menos eficiência do que o Wilfredo Vasques. Vasques jogou duas esquerdas. Mas olha como o Rios rápido se mexe, se afasta do adversário, mantém sempre a distância média. De preferência até a longa distância. Ele vai girando. O Vasques não parece muito afim de seguir esse ritmo, fica mais acompanhando. Errou o cruzado. O Rios. E quase acertou um golpe baixo ali no Vasques, no momento anterior do combate. Golpes duros. Conta a linha de cintura do Vasques. Estava com a defesa bem postada. Respondeu batendo em cima. Jogou a sua direita. Rios. Vasques tenta responder com a esquerda. Cruzou mais uma vez a esquerda. O Vasques ficou no vazio. Rios bate com a direita em cruzado, mas não foi um golpe muito forte. A esquerda dele já entrou um pouco melhor. Agora tenta trabalhar contra a linha de cintura. Quando os dois ficam numa distância mais curta, os golpes acabam saindo em maior número. Agora, por exemplo, cabeça a cabeça. Vasques tentou o trabalho contra o fígado do adversário. Vasques se defende contra os golpes que vêm contra a sua linha de cintura. Fica nas cordas apertado agora o campeão Vasques. Rios vai batendo, mas ele não consegue eficiência. Ele dispara um sem número de golpes. Mas acerta poucos para valer no Vasques. Agora ele conseguiu uma boa esquerda, que acabou batendo contra o rosto do adversário do campeão mundial. Fica nas cordas o Vasques. Boa esquerda do Rios. Essa entrou bem. Torcida sentiu e reagiu contra o bom golpe aplicado por Genaro Rios. Usa o sexto assalto para atingir um pouco mais o adversário. Vai soar o gongo. São os segundos finais desse sexto assalto. Estaremos cumprindo a metade do combate. Ficam os dois em clinch. Soa o gongo. Termina o sexto assalto. O Rios gostou do que fez nesse sexto assalto. Parece que ele bateu um pouco mais dessa vez, Sidney. Partiu um pouco mais. Agora ele não está acertando muito o adversário. O Rios está girando dos dois lados, mais ainda para a direita, para evitar essa direita mais contundente de Vasques. E já mostrou nesse assalto uma maior confiança. Passou a atacar o Vasques e já enfrentou o Vasques na curta distância. E acertou alguns golpes em Vasques. Pela primeira vez até agora ele venceu. Então tivemos cinco assaltos da luta em que estava melhor o Vasques. Já nesse sexto assalto, pela confiança, até porque a apatia de Vasques fez com que ele ganhasse confiança. Rios venceu o sexto assalto. Legal. Ginásio lotado. O ginásio tem capacidade para 18.500 pessoas. Muita gente para ver daqui a pouquinho o Evander Holyfield. O campeão mundial dos pesos pesados pela associação. Ele que vem de duas vitórias contra Mike Tyson. Holyfield enfrenta Michael Moura. Lutador que conseguiu em 94 vitórias sobre Holyfield. Moura era o campeão pela FIB. Os dois vão unificar o título mundial esta noite. Já já ao vivo de Las Vegas para você, Evander Holyfield. Michael Moura. Aqui Vasques de calção vermelho. Rios de calção azul escuro. A luta que vale o título mundial dos penas. O campeão é Vasques, o porto-riquenho. O nicaragüense. Rios é o desafiante. Estamos no sétimo assalto. Tentou uma sequência um pouco mais rápida o Vasques. Mas o Rios parece que resolveu encarar o adversário. Vai rodando um pouco menos. Vai fugindo um pouco menos. Jogou a sua esquerda. Tentou a direita em cruzado. Fica muito na observação o Vasques. O Rios sempre se mexendo mais. A direita do Vasques não atingiu. Rios. Rios disparou uma direita. O Vasques se defendeu. Tentou o contra-ataque. Não teve potência. O contra-ataque do Vasques. Olha os dois agora encurtando a distância e disparando. Cada um contra a linha de cintura do adversário. Está provocado aí o clinch. Vem a separação do árbitro de O Cortes. O jebe de esquerda. Do Vasques o Rios vai variando. Ora solta um jebe no rosto do adversário. Na cabeça do adversário. Às vezes entra com o primeiro golpe contra a linha de cintura. Os dois de novo na curta distância. O Rios está procurando levar o Vasques novamente para as cordas. Como ele fez no melhor momento que teve o Rios no assalto anterior. No sexto assalto. Esse é o sétimo do combate. O Vasques se esquivou. A mão de Rios já vem para a cabeça dele. O uptro sempre dizendo para o Rios soltar a cabeça do Vasques. O Rios trabalha com o upper de direita. Boa esquerda do Rios. O Vasques numa boa sequência de esquivas agora. Saiu de todos os golpes aplicados pelo Gennaro Rios. Bom o gancho de esquerda do Vasques. Entrou, tocou o adversário. Vai terminar o sétimo assalto. Vem o gongo já já. Aí está, final do sétimo assalto. É preliminar da luta de Evander Holyfield contra Michael Mourer. Que nós estamos acompanhando ao vivo de Las Vegas nos Estados Unidos. Quem tem globo tem tudo. Boxe Internacional. Oferecimento. Kildare. Aí a orientação para o Wilfredo Vasques, para ele trabalhar no 1-2. Mas não mandar a direita muito por cima da guarda do adversário. Mandar um golpe mais direto. É, ele acertar o alvo, né? Acertar o alvo porque ele está dando golpe muito desplicentemente, Kleber. E nós vamos até Las Vegas sentir o clima por lá. É uma expectativa muito grande para a luta de Evander Holyfield contra Michael Mourer. Lá em Las Vegas, acompanhando toda a movimentação, está o repórter César Augusto. O público continua chegando ao ginásio Thomas & Max Center, o ginásio da Universidade de Las Vegas. São esperadas 12 mil pessoas aqui. Esse ginásio é a casa dos Thunders, um time de hockey no gelo, e dos Rebels, um time de basquete. Porque senão a versatilidade do ginásio é uma coisa incrível. Ontem à noite teve um jogo de hockey no gelo aqui. Eles cobrem a quadra, montaram o ringue nesta noite. Então aí embaixo do ringue tem uma quadra de hockey no gelo. Depois da luta eles tiram tudo, montam a quadra de basquete, porque amanhã tem o jogo dos Rebels aqui. 12 mil pessoas são esperadas para essa disputa do título mundial dos pesos pesados. Kleber. Aí o César Augusto acompanhando, trazendo detalhes. Viu o que é organização e rapidez. O ginásio serve para um jogo de hockey, tem gelo embaixo do ringue. Hoje é noite de boxe, amanhã tem basquete. Você acompanhando todos os detalhes, ligado na Globo. Acompanhando agora a luta entre Wilfredo Vazquez e Genaro Rios. Vale o título mundial dos penas. E daqui a pouco tem Evander Holyfield contra Michael Moura. A unificação do título mundial dos pesos pesados. Os dois na curta distância, trabalhando com ganchos fortes. O Genaro Rios não tem uma pontaria das melhores, não quando ele tenta atingir o rosto do Vasquez. Aí na curta distância ele usa da velocidade, tenta a linha de cintura do adversário. Aí o clinch provocado. Outra vez botou a mão na cabeça do adversário, o Rios. Foi repreendido pela arbitragem. Nós já passamos da metade do oitavo assalto. A luta tem previsão para 12 rounds. Você viu o tanto de golpe que ele disparou. E um tocou bem de leve o Vasquez. Vai procurando tomar alguma iniciativa o Genaro Rios. Só não demonstra muita eficiência. Outra vez a esquiva. Foi boa do Vasquez. O Vasquez soltou uma esquerda ali que pegou o rosto do adversário. Desde o começo o panorama é esse. O Vasquez mais paradão. Esperando o Rios. Procurando soltar os golpes na boa, na certa. Enquanto o Rios fica numa movimentação intensa. Soltando os seus golpes. Mas não consegue acertar. Para valer o adversário. Os dois conseguiram com as suas esquerdas. O toque no rosto do oponente. 15 segundos para terminar o oitavo assalto. Vai soar o gong. Oito assaltos já cumpridos. Daqui a pouco, Evander Holyfield. Michael Mourer. Pesos pesados no ringue em Las Vegas. E aqui quatro assaltos ainda. Para o final do combate. O Vasquez não parece muito disposto a nocautear não, hein, Sidney? O Vasquez não está numa noite boa. A gente estranha muito pela apatia de Fredo Vasquez. Porque conhecendo ele, ele tem quatro títulos mundiais acumulados. Todos eles em categorias diferentes. Todos eles, Vasquez conseguiu sempre com boas vitórias. E muitas delas por nocaute. É tanto que quando ele ganhou agora, em maio do ano passado, o título dessa categoria. Ele ganhou por nocaute de Alvaro Rojas. Um venezuelano que vinha aí arrebentando, estourando. E ele venceu por nocaute. E as duas anteriores a essa também venceu por nocaute. Agora essa sua terceira defesa de título está deixando a desejar. Muito apático e deixando o Rios crescer. apesar de não estar perdendo a luta ainda, Kleber. Começa o nono assalto. O Vasquez está de calção vermelho, campeão do mundo. De calção azul escuro, o Rios, o desafiante. O Vasquez é um pegador. Tem 49 vitórias, sete derrotas, três empates. E das 49 vitórias, 37 foram por nocaute. Um alto índice de nocaute nas vitórias do Wilfredo Vasquez. Hoje é que ele não conseguiu pegar nenhuma vez ainda. sequer para dar uma balançada no Rios. Agora ele vai tentando cruzar os seus golpes. Vários cruzados. O Rios vai respondendo. O Rios topa a luta também. Quando o Vasquez vem e dispara os seus golpes, o Rios não se intimida não. Ele parte para cima. Continua, evidentemente, optando por uma distância um pouco maior. De vez em quando, só que ele entra na guarda do adversário e vai para a luta franca no corpo a corpo. Normalmente ele bate. Depois dá uma rodada. Uma movimentação maior. Outra vez fica nas cordas o Vasquez. E nas cordas ele fica um alvo mais fixo para o Rios, que vai tentando variar aí. Golpes contra a linha de cintura. Cruzou a esquerda. Não pegou a cabeça do Vasquez. Trabalha com o umper. É a metade do nono assalto. Não consegue sair aí dessa posição mais incômoda. O Vasquez. O Rios vai aproveitando para bater. Os contra-golpes do Vasquez não estão saindo. São golpes contra a linha de cintura que o Rios aplica. Ele não está sabendo variar e jogar o golpe contra a cabeça do adversário. Agora vem um cruzado. Trabalhou com o gancho. Aí sim, já objetivando mais o rosto do Vasquez. O Rios vai batendo contra a linha de cintura. Isso vai minando a resistência de um Vasquez que está muito mais parado na luta. Dá a impressão ao Rios de ter um vigor físico maior. Agora então ele vai batendo, vai tentando castigar o Vasquez. O Vasquez não faz também muito esforço para assalhar ali das cordas. O Vasquez está trabalhando só contra a linha de cintura do adversário. O Rios se posta na defesa. Vai jogando os seus golpes. E eles estão aí há um minuto praticamente nessa posição. Agora é que o Vasquez conseguiu girar e sair para o centro do ringue. Já voltou para as cordas. O Rios tratou de levar de novo o Vasquez para as cordas. Tem poucos segundos agora do nono assalto. Vai suar o gongo. Final de nono assalto em Las Vegas. A decisão do título mundial dos penas. Uma das preliminares do combate entre Evander Holyfield e Michael Murer. Que a gente vai acompanhar ao vivo já já. Quem tem globo tem tudo. Boxe Internacional Oferecimento Kildare Mais abusado nesse nono assalto o Genaro Rios. Olha Kleber, quando você luta com um adversário mais fraco, sem grande expressão você deve desde o início tomar conta da luta. Não permitir que o adversário cresça. Porque se permitir que o adversário cresça acontece o que a gente está assistindo aí. Rios cresceu já não acredita tanto nas mãos e no poder de punch de Ofereiro Vasquez e já começa a dificultar a luta para o Vasquez. Está tomando uma posição uma postura de ataque buscando a luta e já não está tão defensivo só saindo para as laterais. Esse assalto foi bem equilibrado. Agora começa o décimo assalto de um total de 12 no combate. O desafiante Genaro Rios da Nicarágua de calção azul escuro o campeão de Ofereiro Vasquez de Porto Rico de calção vermelho a luta vale o cinturão mundial dos penas pela Associação Mundial de Boxe. Ficam os dois no centro do ringue. Comecinho do décimo assalto. Agora parece usar um pouquinho mais o jogo de pernas ali o Wilfredo Vasquez. Pode ter guardado uma energia aí para ver se nesse final nesses rounds finais são três rounds com esse ele consegue se mexer um pouco mais e castigar o adversário. É como disse o Cine da Overe ganhou moral na luta o Genaro Rios. Agora está se sentindo em condição de bater no campeão. percebeu uma direita lá que jogou a cabeça para trás. É uma boa pegada o Vasquez. Essa é uma arma do porto-riquen que ele pode usar a qualquer momento. Joga bem a sua esquerda o Rios. Depois quando ele tentou os ganchos errou o Vasquez trabalha duas vezes com a esquerda golpes bem aplicados. Já vamos nos aproximando da metade desse décimo assalto. duas esquerdas saíram bem do Rios a terceira desajeitada bem sem jeito mesmo. Ele não parece ter muita potência nos seus golpes. Ele tem onze vitórias e só cinco delas por nocaute. Menos de cinquenta por cento das suas vitórias por nocaute. Essa é uma das preliminares antecedendo a luta de Michael Mürer e Evander Holyfield. Holyfield vem de duas vitórias incontestáveis contra Mike Tyson. Na segunda provocando o Mike Tyson de tal modo batendo no Mike Tyson de tal modo que o Mike Tyson tascou mordida na orelha do Holyfield. E o Tyson nessa semana disse que um lutador acuado faz coisas inimagináveis. Dizendo realmente que ele estava sendo absolutamente dominado pelo Holyfield. E o Holyfield tenta unificar o cinturão. Associação Mundial ele é o campeão. Federação Internacional Michael Mürer é o campeão. é o grande espetáculo dessa noite em Las Vegas. Aqui nós vamos para os 20 segundos finais da luta em seu décimo assalto. A luta de Vasquez e Rios valendo o Mundial dos Penas. O desafiante está aí de costa de calção escuro de calção azul escuro. Está tentando ser campeão do mundo contra um experiente Wilfredo Vásquez. Aí está o final do décimo assalto. Termina o décimo assalto. Tem aí a imagem do ginásio um ginásio bonito e aí vamos para o vestiário do Fabuiz Tioso que vai lutar daqui a pouquinho contra o Nate Miller valendo o título Mundial dos Cruzadores. Também pela Associação Mundial de Boxe. Um francês na terra dos americanos Nate Miller dos Estados Unidos o Tioso é francês e o brasileiro Ezequiel Paixão está muito ligado nessa luta ele que espera ser o adversário do vencedor desse combate. Quem sair essa noite como campeão do mundo pega o Ezequiel Paixão brasileiro. Vamos dar mais uma chegada lá a Las Vegas. César Augusto. Kleber, você falava das vitórias de Holyfield contra Mike Tyson. Essas vitórias colocaram o Holyfield como grande favorito na bolsa de apostas aqui nos Estados Unidos. A aposta que paga mais ou seja a menos procurada é uma vitória de Michael Moorer no primeiro ou no segundo assalto. A que paga menos ou seja a mais procurada é uma vitória de Holyfield do sétimo ao décimo segundo assalto. tudo isso por nocaute. São os números dos apostadores para o combate ampla vantagem portanto para Evander Holyfield Holyfield sempre muito contestado muito criticado não tem carisma não tem pegada o fato é que ele enfrentou o Mike Tyson duas vezes ganhou as duas vezes é um dos pugilistas que conseguiram conquistar um título mundial três vezes na categoria dos pesados só ele e o Mohamed Ali conseguiram essa façanha Holyfield escreveu de vez o nome dele na história do boxe peso pesado e hoje tem outra luta importantíssima parece que ele está sempre precisando provar alguma coisa para alguém ele sabe que não precisa mas deve usar bem isso para fortalecer ainda mais a sua preparação essa queda aí que você acompanhou do Rios não foi provocada por golpe nenhum ele se desequilibrou você viu o juiz nem abriu a contagem avisou rapidamente aos juízes que vão definir o resultado da luta se ela for até o final e não houve queda não houve knockdown não houve nada o Vasquez de calção vermelho tentando manter o seu cinturão dos penas o Rios buscando mudar o dono do título mundial esse é o penúltimo assalto da luta está com toda a pinta de que vai para a decisão por pontos o pegador Vasquez não usou praticamente nenhuma vez da sua pancada mais forte para sequer abalar o adversário ficando essa troca de golpes aí deixando o Rios se movimentar muito mais ele Vasquez paradão o que ele tem é mais eficiência quando lança os seus golpes ele acerta o adversário com mais eficiência do que acontece com o Rios o Rios erra muito fica muito na esquiva do Vasquez tentou um cruzado agora o Rios pegou no máximo de raspão Vasquez tentou combinar ali um golpe dois com a direita cruzou jogou o upper e depois um cruzado de esquerda mas não foi feliz na sequência vai jogando o seu jab o Rios uma distância muito longa ele não consegue acertar agora trabalhou com a esquerda depois jogou a direita entramos nos 30 segundos finais desse penúltimo assalto outra direita do Rios que passa no vazio ele partiu outra vez quando ele parte às vezes ele expõe demais o seu rosto para um eventual contra-golpe do Vasquez também está esperando isso desde o começo da luta ficou esperando demais o Vasquez nesse combate mais esperou do que agiu termina o penúltimo round quem tem globo tem tudo Boxe Internacional oferecimento Kildare mais uma vez Las Vegas todo o clima que aguarda a grande luta da noite Evander Holyfield e Michael o Moura revanche em 94 deu Moura ao vivo César Augusto até porque o Holyfield essa semana confidenciou ele que ganhou já do Ray Masters do George Foreman do Larry Holmes que uma derrota que ele tem engasgada é a de 1994 ele acha que ele tem que ganhar do Moura para se sentir definitivamente na história do Boxe como um dos maiores lutadores de todos os tempos é isso que ele vai tentar daqui a pouquinho ele que disse que treinou muito duro trabalhou muito duro nesses últimos quatro meses depois da luta contra o Mike Tyson o Holyfield que tem três derrotas na carreira dele duas para o Hidke Bo e uma para o Michael Moura a do Moura ele perdeu o título mundial depois precisou ir buscar outra vez é realmente um espinho atravessado aí na garganta do Holyfield o que só faz aumentar a expectativa para o combate aí o round final da luta entre Vasques de vermelho Rios de azul escuro e os dois partem numa velocidade excepcional para esse último round a luta vale o título mundial dos penas Wilfredo Vasques de Porto Rico é o campeão Gennaro Rios da Nicarágua é o desafiante 12 assaltos cumpridos a decisão vai para os pontos os juízes é que vão com os resultados nas suas papeletas definir se Vasques mantém o título ou se Rios passa a ser um novo campeão eles tem ainda pouco mais de um minuto e meio para tentar mudar a sorte do combate definindo a via rápida definindo o nocaute não fizeram ao longo dos 12 assaltos uma luta que fizesse prever um final por nocaute agora o Vasques acerta uma boa esquerda o Vasques sempre é um pegador é um lutador que a qualquer momento pode disparar uma direita e acabar com a luta o Rio sabe disso procura se precaver parece ter muita confiança o desafiante em tudo que fez ao longo desses 12 rounds que isso possa ter convencido o juiz e que ele saia de Las Vegas como o novo campeão do mundo Vasques com toda sua experiência não partiu para cima do adversário naquele desespero que caracteriza quem sente uma luta perdida outra vez fica nas cordas o Vasques o Rios vai trabalhando contra a linha de cintura Vasques se defende agora recebe ganchos contra o rosto o desafiante empolga a torcida nesses momentos do último assalto Vasques fica ali nem se defendendo nem atacando fica ali meio paradão quando tenta partir com seus golpes não acerta a Rios vive novamente um bom momento desafiante de Genaro Rios mas definitivamente ele não tem precisão nos seus golpes ele bate contra a linha de cintura ele até consegue algum estrago no adversário mas você vê que ele quando vem para o rosto ele não vem com aquela firmeza de bater e acabar com a história são 25 segundos para terminar a luta e insiste em levar para as cordas Vasques o desafiante de Genaro Rios a torcida fica esperando que o Rios acerte um golpe decisivo o tempo é escasso a luta vai mesmo para a decisão por pontos vai na contagem regressiva 5 segundos os juízes é que vão decidir quem fica com o título mundial dos penas termina o combate os dois se cumprimentam Genaro Rios o desafiante está com uma cara feliz está com o rosto um pouco machucado ali abaixo do olho esquerdo o Wilfredo Vasques fez uma festa discreta demonstra bastante confiança o Rios a decisão é por pontos você acha que dá o que na sua contagem quando você vai analisando round por round você daria para quem o título? olha eu manteria o título para o Vasques por que? porque ao longo desses 12 assaltos nós não tivemos nenhum golpe mais duro um golpe mais eficiente e isso é o que prevalece no boxe profissional postura consciência foi mais Vasques sobrevivência conseguiu empregar sua tática a gente disse que o Rios mas como nós não tivemos nenhum golpe mais contundente foi uma luta bem equilibrada ao meu ver deve manter o título Vasques até por seu cartel e por várias coisas mas aí a gente vê no finalzinho que o Rios cresceu ao longo do combate conseguiu até se superar e superar todos os prognósticos da luta mas já visto que a luta estava cotada em 8 para 1 ao favoritismo de Vasques mas isso a gente foi abaixo da crítica Vasques nos dias de hoje luta bem equilibrada acho que deve permanecer o título para Vasques Kleber foram 12 assaltos não teve realmente o Vasques como nos seus melhores dias ele que é um pegador você vê aí os campeões atuais da categoria está vago na FIB o Vasques é pela associação pelo conselho Luiz Cito Espinosa e pela União Mundial o Hassan Hasset são os campeões da atualidade nessa categoria a categoria dos pesos penas o Genaro Hills está fazendo uma festa danada acha que vai sair daí campeão do mundo é uma preliminar da luta Evander Holyfield e Michael Mourer Holyfield e Mourer lutam daqui a pouquinho na unificação do título mundial dos pesados o Holyfield é o campeão pela associação mundial o Michael Mourer pela Federação Internacional já já ao vivo antes ainda tem a luta do Nate Miller contra o Fabricioso é uma luta entre um americano e um francês vale o título mundial dos cruzadores que é uma categoria bacana o pessoal pega forte pega bem pugilistas bem fortes mesmo e essa luta tem um sabor especial para o público brasileiro porque o Ezequiel Paixão está muito bem no ranking da associação é o primeiro do ranking da associação está esperando o vencedor para disputar o título mundial aí o Jimmy Lennon Jr. vai anunciar o resultado 115 114 115 114 o primeiro juiz 116 112 116 112 117 113 113 Wilfredo Vasquez os jurados os juízes são vaiados pelo público em Las Vegas o Rios dá uma risadinha ali meio sem graça mas o título fica com Wilfredo Vasquez ele mantém por decisão unânime o cinturão dos penas pela associação mundial de boxe boxe internacional volta daqui a pouquinho tem muito mais para você curtir aqui na Globo tem Holyfield e Mourer daqui a pouquinho quem tem Globo tem tudo Michael Moore encontro de campeões duelo de pesos pesados em Las Vegas Estados Unidos está em jogo a unificação dos títulos da associação mundial e da federação internacional Evander Holyfield Michael Moore é a revanche que vamos acompanhar agora com a equipe da Globo e tomara que você tenha uma boa madrugada direto de Las Vegas Estados Unidos grandes atrações do boxe internacional e a grande atração do programa é claro o duelo que vale a unificação dos cinturões dos pesos pesados de um lado Evander Holyfield campeão pela associação mundial de boxe e do outro lado Michael Moore campeão pela federação internacional de boxe é a volta de Holyfield ao ringue depois da segunda vitória contra Mike Tyson na famosa luta da mordida na orelha 28 de junho de 97 o campeão Evander Holyfield enfrenta um feroz desafiante Mike Tyson duelo sensacional desafio ao talento de Holyfield luta da recuperação de Mike Tyson mas o show se transforma em briga de um boxeador desesperado no terceiro assalto Tyson perde o controle emocional e morde as orelhas de Holyfield primeiro à direita depois à esquerda sangue e vergonha no mundo do boxe Mike Tyson é desclassificado perde a chance de recuperar o cinturão de ouro dos pesos pesados enquanto Tyson era condenado a ficar um mano longe dos ringues Holyfield passava por cirurgias plásticas para a recomposição das orelhas mas as marcas ficaram e Holyfield não vê problema nisso ele mesmo já disse eu tenho as orelhas mais famosas do mundo por que iria ficar preocupado em consertá-las Holyfield não gosta de ficar exibindo as marcas dos dentes de Tyson mas réplicas das orelhas dele estão na boca de muita gente são doces de chocolate vendidos nos Estados Unidos bugigangas de todos os tipos foram feitas em formato de orelha e a mordida mais famosa do boxe está também na tela dos computadores pois é Evander Holyfield e Michael Moore dois boxeadores acostumados a conquista de títulos mundiais lutadores experientes eles fazem história entre os pesos pesados Evander Holyfield campeão mundial dos pesos cruzadores de 86 a 88 unificou os títulos da associação do conselho e da federação internacional de boxe Michael Moore campeão dos meio pesados pela organização mundial de boxe de 88 a 90 Holyfield campeão unificado dos pesos pesados de 90 a 92 conquistou o cinturão de ouro pela segunda vez no final de 93 há um ano Holyfield se tornou campeão dos pesados pela terceira vez uma conquista histórica na primeira luta dele contra Mike Tyson Holyfield se igualou a Muhammad Ali eles são os únicos boxeadores que ganharam três vezes o título dos pesos pesados pelas três mais importantes entidades do boxe Moore campeão dos pesados pela organização mundial de boxe em 92 e quebrou um tabu tornou-se o primeiro lutador canhoto a ganhar o mundial dos pesos pesados Moore só ganhou o mesmo respeito na categoria mais importante do boxe em 94 quando venceu Evander Holyfield e ficou com os cinturões da associação mundial e da federação internacional desde o ano passado Michael Moore defende apenas o título da federação internacional de boxe e é com este cinturão que Moore entra no ringue esta noite para enfrentar Evander Holyfield o campeão pela associação mundial de boxe agora o boxe dá um tempo e quem entra no ringue é o futebol do campeonato brasileiro esta noite tivemos a última pergunta Tyson os dois são negros tem o mesmo nome Michael e nasceram em Nova York no mesmo bairro Brooklyn como Tyson Moore já arrumou muitas confusões brigas nas ruas agressões a policiais acusações de assédio sexual Moore tem um filho que não mora com ele no ringue Moore é canhoto Tyson também bate forte com a canhota e os dois já foram orientados pelo mesmo treinador Ted Atlas mas quem ensinou os mesmos segredos do boxe a Michael Moore foi o avô dele Harry Smith um ex campeão dos pesos médios mas o vovô de Michael Moore agora está cobrando pela ajuda que deu ao neto no início da carreira Harry Smith quer receber um percentual sobre tudo que Moore já ganhou com o boxe e também sobre o que ele vier a ganhar daqui pra frente é mais um probleminha aí na vida já um tanto tumultuada do Michael Moore ao contrário do Moore o Evander Holyfield tem uma situação mais tranquila e sempre teve uma conduta exemplar garoto pobre esforçado e de boa família Evander Holyfield sempre foi um batalhador enfrentou os problemas de sua cor em dois dos mais racistas estados americanos ele nasceu em Aitmore no Alabama e aos três anos mudou-se com a mãe e mais sete irmãos para Atlanta na Geórgia onde cresceu e vive até hoje atualmente está casado com a médica Janice Itzon e é pai de cinco filhos do primeiro casamento Evander Jr Ashley Ebony Ewin e Emony hoje Holyfield vive muito bem com todo o conforto que seus milhões de dólares podem proporcionar mas antes de fazer fortuna nos ringues Holyfield foi salva vidas em clubes instrutor de natação e trabalhou no aeroporto de Atlanta abastecendo aviões Holyfield foi um profissional correto em todas as atividades que desempenhou o bom moço que venceu no mundo selvagem do boxe sem nunca ter perdido a compostura religioso ele reza até nos treinos com muita fé Holyfield vence os adversários ganha dinheiro incentiva crianças nos estudos e é uma celebridade do esporte no mundo e você que gosta do boxe sabe tudo de boxe então vamos lá teste seus conhecimentos a história do boxe peso pesado é repleta de lutadores famosos mas apenas um encerrou a carreira sem nunca ter perdido a sombra dele está aí na sua delinha você sabe quem é o único campeão mundial dos pesados que se manteve invicto olha a resposta vem daqui a pouco e hoje é madrugada de revanche é hora de lembrar então as grandes revanches da história do boxe março de 71 no mezzo square garden em nova york joe frazer o então campeão mundial dos pesados é desafiado por muhammed ali duelo de invictos duelo dos dois melhores lutadores da época frazer castiga ali com ganchos de esquerda e vence por pontos a revanche é em janeiro de 74 também em nova york muhammed ali e joe frazer lutam pelo título americano e ali é o vencedor por pontos o tirateima a chamada luta do século acontece em setembro de 75 nas filipinas muhammed ali campeão mundial põe o cinturão em jogo contra joe frazer luta dramática batalha violenta ali bate muito no olho direito de frazer até ele desistir de lutar no começo do 15º assalto vitória de muhammed ali por nocaute técnico e ele prova é o melhor e aí você já descobriu quem é o único peso pesado campeão do mundo que passou pelos rings sem saber o que que é derrota veja a resposta americano de origem italiana foi a grande estrela do boxe na década de 50 como campeão dos pesos pesados ele é Rocky Marciano que encerrou a carreira em 56 invicto com um cartel que não foi superado 49 vitórias Rocky Marciano o único campeão peso pesado que nunca perdeu vamos então agora para a disputa do cinturão dos cruzadores entre o francês Fabrice Tiozor e o americano Nate Miller vamos lá com Kleber Machado ok Banuti estamos aí com imagens ao vivo novamente de Las Vegas você viu o francês Tiozor está aí o Nate Miller sempre é bom lembrar para o público brasileiro que essa luta é muito importante para o boxe do Brasil afinal de contas o Ezequiel Paixão que ocupa o primeiro lugar no ranking da Associação Mundial de Boxe nessa categoria dos cruzadores vive aí a expectativa de disputar o cinturão e ele é o primeiro da fila portanto quem vencer esse combate Nate Miller é o atual campeão Tiozor é o desafiante o francês quem vencer esse combate deve colocar o título em jogo contra o Ezequiel Paixão não tem mais muito o que esperar o Ezequiel Paixão inclusive estava na bica para enfrentar o Nate Miller essa noite ele seria o adversário do Nate Miller mas aí naquela velha jogada de empresários a dificuldade para que você consiga convencer um convencer o outro o Tiozor acabou tendo a preferência e está aí para enfrentar o Nate Miller mas o adversário o próximo adversário do campeão de quem sair campeão do mundo aí deve ser o brasileiro Ezequiel Paixão o Jimmy Lennon Jr. que é o apresentador de ringue vai anunciar para você os dois adversários a luta é da categoria dos cruzadores é um belo combate Nate Miller é americano Tiozor é francês você vê que são lutadores fortes a categoria dos cruzadores é uma categoria que tem 86 180 quilos como limite é a categoria que vem exatamente abaixo da categoria dos pesados depois da categoria dos cruzadores o profissional se torna pesado o Vance Enviso e Djampa são os três juízes um dinamarqueso um venezuelano e um americano são os três juízes do combate o juiz aí está é Richard Steele e para você ter uma ideia da importância da categoria dos cruzadores do que é demais lembrar o Evander Holyfield que daqui a pouquinho luta com o Michael Moore foi campeão mundial dos cruzadores depois fez um trabalho físico ganhou massa muscular ganhou peso e veio para a categoria dos pesados onde ele brilha hoje três vezes já conquistou o título mundial e daqui a pouquinho logo depois dessa luta defende o seu cinturão Fabrício Chiuso ele tem 28 anos de idade é francês um lutador que tem no seu cartel 36 vitórias uma derrota 23 vitórias por nocaute é um bom pegador também é francês vem na terra dos Estados Unidos como ex-campeão mundial Fabrício Chiuso para tentar levar para a Europa o título mundial Fabrício Chiuso disse o Jimmy Lennon numa linguagem mais inglesa numa pronúncia mais inglesa Fabrício Chiuso mais para o lado do francês ex-campeão mundial que vem para lutar com Nate Miller um pugilista de 34 anos de idade que é da Filadélfia o Nate Miller tem 30 vitórias na sua carreira e 4 derrotas 26 vezes ele venceu o topo nocaute veja que números em 26 nocautes em 30 vitórias e o outro 23 nocautes em 36 vitórias o campeão em casa Nate Miller lutando nos Estados Unidos contra o francês Chiuso dois pegadores Sidney Dauroveri uma luta que promete pancada das mais pesadas é os dois são pegadores mas Nate Miller é mais pegador é franco favorito para essa luta até pelo momento que ele está atravessando e é o campeão devemos ter nocaute nessa luta mãos pesadas e boxeadores decididos Kleber é a categoria imediatamente abaixo a categoria dos pesos pesados o Ezequiel Paixão pugilista brasileiro está aí estudando os dois adversários Ezequiel Paixão primeiro colocado no ranking dos cruzadores da Associação Mundial fica na expectativa Tiozo o desafiante Nate Miller o campeão quem sair vencedor dessa luta vai enfrentar Ezequiel Paixão por um título mundial começa o combate os dois estão de calções escuros calções negros o pugilista Nate Miller é o pugilista negro que está de sapatilha branca é um calção azul mais escuro dá a impressão assim do preto é um azul escuro o calção do Nate Miller é o lutador negro o lutador careca o lutador americano combate previsto para 12 assaltos Nate Miller Fabrice Tiozo Estados Unidos contra a França no ringue os dois começam naquela história dos estudos o Tiozo dispara um golpe contra a linha de cintura contra o estômago de Nate Miller Miller trabalha com o Jebs é sempre um começo que você fica naquela expectativa tem pro gilista que já parte logo disparando e acabando com o combate Tiozo deu uma ameaçada ali que ia encurtar a distância sentiu a mão pesada do Miller Tiozo joga o seu jab de esquerda Nate Miller ainda não disparou nenhuma vez a sua direita Tiozo ameaça outra vez mas não vem para dentro não não parte para dentro da guarda do Nate Miller 28 anos Tiozo 34 anos Miller 6 anos mais velho o americano Tiozo vai procurando variar golpes contra a cabeça do Nate Miller de vez em quando ele solta uma direita na linha de cintura do adversário são pugilistas mais pesados você viu a outra luta agora há pouco o Vasquez contra o Rios pugilistas de maior movimentação mais leves aí é um estilo bem próximo da categoria dos pesos pesados os pesos pesados que reserva para daqui a pouco o grande combate da noite Evander Holyfield e Michael Miller vale a pena você se segurar aí ficar ligado acompanhar é luta para arrepiar Holyfield e Miller Tiozo tentando partir com a esquerda Nate Miller joga agora a sua direita se atirou para cima do adversário é um primeiro assalto bem na base do bem no tradicional mesmo assalto dos estudos vamos para 25 segundos finais desse primeiro round Nate Miller jogou à esquerda Tiozo também atira à sua esquerda o Miller num cruzado Tiozo num direto a do Tiozo parou na guarda do Miller essa batida que você ouve já é o sinal de que vai terminar o assalto são quando dá 10 segundos para o final do assalto o pessoal avisa o pugilista dando duas batidas ali e agora termina o primeiro assalto quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare vamos agora para Las Vegas onde o Cesar Augusto está acompanhando todos os detalhes do grande espetáculo daqui a pouquinho o Miller e Holyfield no ringue Cesar o público continua chegando e é impressionante a diferença de estilo de público em relação a última luta do Holyfield contra o Mike Tyson o Tyson tem o chamado Team Tyson o time do Tyson que é bem agressivo que bota fogo que agita muito hoje a torcida é bem mais comportada os torcedores o público bem mais comportado do que na luta contra o Tyson isso já era esperado nós devemos ter agora umas 10 mil pessoas no ginásio da Universidade de Las Vegas o público vai chegando são faltam 17 minutos para as 3 da manhã aqui no Brasil Las Vegas está 6 horas atrás o pessoal vai chegando para assistir Michael Mourer e Evander Holyfield quase 9 da noite faltam pouco mais de 15 para as 9 lá a luta vai recebendo um grande público Michael Mourer e Holyfield a luta tem tudo é revanche vale unificação de título mundial é um dos grandes charmes do boxe peso pesado o campeão das principais versões da associação do conselho e da federação internacional hoje nós vamos ter a unificação pelo conselho pela associação e pela federação o campeão do conselho é o inglês Lennox Lewis que também está ali esperando pode ser que a gente tenha devemos ter no ano que vem o grande combate pela unificação do título mundial dos pesados nas três versões aqui a gente acompanha Nate Miller o lutador negro o lutador de sapatilha branca contra o francês Thiozo Fabrice Thiozo a luta vale o título mundial dos cruzadores é a categoria abaixo dos pesados uma categoria também de forte pegada Nate Miller é o campeão do mundo e o vencedor desse combate deve enfrentar o brasileiro Ezequiel Paixão que é o primeiro colocado no ranking luta portanto que o torcedor brasileiro precisa acompanhar para ver como a gente vai para uma disputa de título mundial de uma associação importante como a associação mundial esse segundo assalto os dois estão soltando um pouco mais a mão Thiozo joga à esquerda Miller não quer nem saber de jab já mandou à direita indireto buscando o rosto do Thiozo agora pegou à esquerda do Nate Miller foi bem disparada ia pegando em cheio ali no queixo do Thiozo mais na curta distância o juiz Richard Steele dá o grito para que ninguém segure ninguém Nate Miller jogou um upper não foi um upper muito forte aí ele solta uma direita dispara uma direita que passa perto vai reparando no estilo do Miller ele fica com uma cara acerta ele solta o golpe como quem não tivesse nem com o adversário na frente já já tem Holyfield e Miller logo depois desse combate terminando a luta entre Nate Miller e Fabuiz Thiozo começa o combate entre Evander Holyfield e Michael Miller algumas curiosidades para você o Holyfield nocauteou 64,7% dos adversários dele o Miller foi melhor ainda 77,5% dos adversários o Miller mandou para a lona pesos pesados pegadores daqui a pouquinho no ringue dois dos mais famosos da atualidade aqui termina o segundo assalto Nate Miller e Fabuiz Thiozo eles partiram já para a luta ou ainda estão meio no estudo estão tímidos ainda Sidney Dal Ravelli não eles já partiram para a luta a gente pode observar que o Thiozo tem um gancho de esquerda muito forte e boxeia assim mais frontal já o Nate Miller boxeia mais perfilado e com menos e com menos tem um pouco menos de movimentação mas é mais perigoso o Nate Miller a gente teve já o Thiozo já foi campeão mundial dessa dessa categoria pelo conselho mundial e venceu nada mais nada menos que Mike McCallum e o Nate Miller conquistou esse título mundial vencendo Orlin Norris que a gente fez até transmissão aqui para a televisão para a TV Globo em 95 Kleber são dois lutadores com história dois lutadores com bom potencial começa o terceiro assalto a luta tem previsão para 12 o americano Nate Miller o francês Fabrice Thiozo título mundial dos cruzadores pela associação mundial de boxe em jogo Nate Miller tentando manter o seu cinturão Thiozo buscando conquistar pela segunda vez o título mundial calção azul escuro para o lutador americano para o lutador negro o Nate Miller calção preto para Thiozo o lutador francês tem uma tatuagem ali no braço esquerdo parece faixa de capitão de jogador de futebol Thiozo vai caminhando é ele quem caminha para perto do Nate Miller ele caminha bate joga um jab contra o rosto joga um golpe contra a linha de cintura Nate Miller se defende nesse assalto o Miller vem com um pouco mais de balanço parece buscando um pouco mais de movimentação jogo de pernas você acompanha foi boa a esquiva do Nate Miller ele vai soltando os seus diretos essa é a luta que antecede ao combate entre Michael Murer e Evander Holyfield essa é a decisão de título mundial dos cruzadores daqui a pouquinho os pesados no ring dois dos maiores pesos pesados da atualidade aqui o Thiozo parte joga duas esquerdas uma direita balança o Nate Miller Nate Miller tinha acertado o Thiozo parece que provocou a fera francesa ele veio pra cima isso na metade do terceiro assalto já já o Michael Murer busca a unificação do título e a segunda vitória sobre o Evander Holyfield ele já ganhou do Holyfield e o Evander Holyfield que é um dos maiores pugilistas já de todos os tempos tá entre os principais só ele e Muhammad Ali ganharam três vezes o cinturão mundial dos pesados é o combate daqui a pouco aqui o Nate Miller fica encostado nas cordas esperando o Thiozo Thiozo chega joga bem a direita dá uma castigada no Nate Miller melhor momento do Thiozo no combate depois ele jogou uma esquerda ali que foi um golpe baixo o Richard Steele o juiz já deu um toque pro Thiozo boa a direita encruzada do Thiozo vai soltando a mão o francês Nate Miller viu que o adversário não é bobo não precisa tomar cuidado fica mais preocupado com a defesa provoca o clinch Thiozo jogou a esquerda buscou o upper acabou não conseguindo boa sequência agora do Miller uma direita indireta um cruzado de esquerda variando os seus golpes ele foi contra a linha de cintura do Thiozo depois de passar por uns bocados não muito bons no assalto o Nate Miller deu uma resposta razoável ali pro Thiozo são os segundos finais o terceiro assalto mais solto os dois pegando melhor termina o terceiro assalto em Las Vegas quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare está chegando a hora nós já vamos para o quarto assalto desse combate a próxima luta é Michael Moore e o Holyfield deve ir crescendo a expectativa no ginásio em Las Vegas César Augusto muita gente famosa presente aqui no ginásio da Universidade de Las Vegas agora há pouco foram anunciadas algumas personalidades entre elas as mais aplaudidas jogador de basquete Magic Johnson os jogadores de tênis o tenista André Agassi e Brooke Shields também foram os mais conhecidos vamos dizer assim os mais aplaudidos também são as estrelas sempre presentes na noite do boxe nós já vimos o pugilista Oscar De La Roya que está aí também o Félix Trinidad muita gente famosa para ver é combate para chamar atenção realmente Evander Holyfield Michael Moore é a próxima atração dessa noite no boxe internacional a grande atração da noite nós começamos agora o quarto assalto de Nate Miller contra Fabrice Tiozzo uma luta prevista para 12 assaltos que vale o título mundial dos cruzadores lutadores dessa categoria normalmente passam para a categoria dos pesados alguns se arriscam para lutar entre os homens mais fortes do mundo Nate Miller com 34 anos já deve ter abandonado essa ideia o Tiozzo com 28 não leva muito jeito também de que vai subir de peso sem engordar só ganhando músculos para lutar entre os pesados então eles estão aí brigando para brilhar nessa categoria uma das mais importantes do boxe internacional Nate Miller é o campeão do mundo Tiozzo é o desafiante Tiozzo joga bem a direita Miller deu uma esquivada ali Tiozzo acerta a esquerda agora num jab que foi forte foi um jab quase direto agora a direita do Tiozzo entra contra o rosto do Miller depois quando o Miller ia preparando a reação o Tiozzo provocou o clinch Miller joga a direita indireto depois o gancho de esquerda mais uma sequência de jab se o Nate Miller se esquiva da direita do Tiozzo Nate Miller que parece não ser muito adepto do jab não de vez em quando ele já passa a fase do jab do golpe de preparação esse toque que o pugilista dá com a mão esquerda e ele já dispara logo à direita veio o Tiozzo abriu o lado esquerdo da sua guarda e recebeu o contra-golpe de Nate Miller os dois ficam no centro do ringue o Tiozzo busca o upper de direita Nate Miller joga a sua esquerda com uma boa sequência do Tiozzo tocou bem com os jab e os dois partiram para a luta o Nate Miller parece que agora resolveu a torcida se empolga com a impressão que o Miller deu que vai para cima jogou a direita bate agora com o upper tenta o golpe contra a linha de cintura Tiozzo segura Miller Nate Miller dá a impressão de que acabou a brincadeira cruzou a direita joga a esquerda mais uma direita encruzada que entra contra o rosto de Tiozzo bate com a esquerda o Nate Miller sempre contra a cabeça do adversário nem vai para a linha de cintura são os 30 segundos finais deste quarto assalto Tiozzo tentou um upper jogou também um cruzado de esquerda os golpes não entram Miller bota a esquerda à frente segura a direita ameaça abriu espaço não bateu vai terminar o quarto assalto boa sequência do Tiozzo nos segundos finais do assalto o Miller ainda tentou bater no finalzinho o Miller tem mais pinta de boxeador mas o Tiozzo é abusado mesmo que o Nete quarta acerta está mais disposto procurando a iniciativa da luta venceu o terceiro assalto o Tiozzo pouquinho tem Michael Miller e Evander Holyfield Michael Miller já disputou 17 lutas por títulos mundiais venceu 16 13 delas por nocaute Holyfield já disputou 15 combates valendo o cinturão tem 13 vitórias perdeu duas vezes e oito vezes ele nocauteou os adversários a única derrota do Michael Miller foi exatamente para o George Foreman valendo o título mundial das três derrotas do Holyfield duas para o Hidke Bowie e uma para o Michael Miller é noite de revanche é noite de unificação do título mundial dos pesados Evander Holyfield Michael Miller daqui a pouquinho é a atração logo depois desse combate entre o americano Nate Miller e o francês Fabrice Tiozzo Miller é o campeão mundial dos cruzadores o lutador negro contra o francês Tiozzo que já foi campeão mundial pelo conselho dessa categoria e está tentando aí o seu segundo título agora pela associação mundial de box categoria dos cruzadores é a categoria imediatamente mais leve do que a categoria dos pesos pesados de grandes pegadores lutadores que batem para valer batem forte tem boa pegada o índice de nocaute desses dois pugilistas por exemplo é ótimo 23 nocautes tem o Tiozzo em 36 vitórias 26 nocautes tem o Nate Miller em 30 vitórias só 4 lutas do Nate Miller das que ele venceu foram decididas por pontos agora ele jogou uma direita encruzada que pegou o rosto do Tiozzo quando o Tiozzo partia para o ataque recebeu o contra golpe já passamos da metade desse quinto round agarrou agarrou o Tiozzo o Tiozzo o Tiozzo rapidamente agiu o Tiozzo parte joga o seu Jebs uma duas vezes agora bate com a direita duas vezes na cabeça do Nate Miller o Tiozzo se esquiva o Tiozzo joga os seus golpes você vê que o Jebs do Tiozzo usa bastante o Jebs mas não são os Jebs que passam facilmente pela guarda do Nate Miller e explodem na cara do adversário tem pudilista que usa o Jebs para ir não só preparando o caminho para um golpe mais efetivo mas para machucar mesmo o adversário para ferir o adversário Tiozzo tentou o up Nate Miller veio com o cruzado ambos usando a direita Tiozzo partiu jogou errou o segundo Miller contra golpeia com o gancho Tiozzo vai procurando outra vez encurtar a distância o Nate Miller presta muito atenção nos movimentos do adversário o Tiozzo também não vai não parte porque o contra golpe do Nate Miller é perigoso vai terminar o quinto round Tiozzo joga o seu golpe o Nate Miller contra golpeia com a direita encruzado nos últimos instantes do assalto de todos os assaltos os dois estão com energia para bater firme quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare aí está Evander Holyfield o grande campeão pela associação com a camiseta falando de Jesus com as músicas evangélicas que ele usa nos seus treinos e nos seus momentos de concentração é o vestiário de Evander Holyfield ele já está com a bandagem ali na mão e esse é o clima dele ele canta ele se concentra e vai buscando assim nessas músicas religiosas toda a força para que lá no ringue ele faça a parte dele vem de duas excelentes vitórias contra Mike Tyson uma delas fez o Mike Tyson perder a compostura completamente é o combate de daqui a pouco Evander Holyfield contra Michael Mourer nós iniciamos o sexto assalto aqui da luta entre Nate Miller e Fabrice Tiozo o americano Nate Miller procurando manter o seu cinturão dos cruzadores pela associação mundial de boxe numa luta prevista para 12 assaltos o desafiante o francês Fabrice Tiozo ex-campeão mundial pelo conselho nós vamos chegando já a metade desse combate Tiozo tentou uma aproximação não conseguiu eficiência nos golpes ele não joga o seu Jebs agora fica só balançando o tronco mexendo o tronco o Nate Miller também não parte ele só bota a mão esquerda à frente o braço esquerdo à frente fica esperando o Tiozo chegar parece que gosta mesmo é do contra-golpe o Nate Miller Tiozo jogou à direita se esquivou bem Miller Tiozo dá uma rodada agora usa um pouquinho mais a movimentação Miller partiu jogou um golpe e a quase explodindo nas costelas do Tiozo agora a esquerda do Nate Miller se recolhe na defesa o Tiozo mas não deixa de jogar à sua esquerda contra o rosto do adversário recebe uma direita bem aplicada um bom direto de direita Tiozo deu uma balançada tentou sair com um golpe contra o baço do adversário joga à esquerda veio o upper do Nate Miller olha aqui pela direita assimilou bem o golpe o Tiozo mas daí na sequência deu outra gravata ali no no Nate Miller Miller toca toca com o jab de esquerda mais um upper o upper não está entrando com toda a força que quer o Nate Miller mas já está arrumando um caminho para chegar contra o Fabio Tiozo e um upper quando bem aplicado é um golpe praticamente fatal o Tiozo trabalhou bem agora com os cruzados rápidos curtos usou a direita e a esquerda contra o rosto de Nate Miller outra vez você viu ali a tentativa do upper esse golpe que vem de baixo para cima com a direita o Tiozo jogou bem a sua direita contra o rosto de Miller Miller tentou responder o Tiozo de novo vai batendo os 30 segundos finais de cada assalto de cada assalto tem sido os melhores segundos da luta parece que os dois estão guardando um pouquinho de energia durante o assalto para nesse final partir o Tiozo jogou à esquerda uma ou duas vezes na terceira ele cruzou Miller em curta distância bate com a direita deu a impressão de já estar batendo com raiva o Nate Miller parece que está dificultando a vida dele o Tiozo o Tiozo sai festejando o Nate Miller vem quietão para o corner o Fabrício Tiozo deve ser um lutador meio chato de enfrentar ele dá uma agitada na luta ele complica a luta pelo modo de lutar ele complica mas a gente percebe também que o Nate Miller à distância não luta ele só luta na curta distância estou falando dos uppers de Nate Miller foi inclusive com o uppers que ele derrubou Orly Norris ele só trabalha na curta distância com uppers e ganchos tanto em cima quanto embaixo já o Tiozo trabalha com golpes mais indiretos os jabs e os diretos funcionam melhor mas nesse assalto acertou os melhores golpes o Nate Miller mas ainda assim vem levando uma pequena vantagem na nossa contagem aqui Fabrício Tiozo Kleber daqui a pouquinho Evander Hollifield 35 anos tenta unificar os cinturões da Associação Mundial e da FIB ele o campeão pela associação o adversário Michael Mourer 29 anos é o combate de daqui a pouco pesos pesados no ringue no boxe internacional da Globo vamos vivendo o sétimo assalto do combate entre Nate Miller e Fabrice Tiozo Nate Miller lutador americano Tiozo francês vale o título mundial dos cruzadores Miller é o campeão pela associação Tiozo vem na terra do boxe para tentar arrancar mais um cinturão ele que foi campeão mundial dos cruzadores pelo conselho levar para a França mais um título mundial Nate Miller joga a direita em cruzado Tiozo trabalhou com um upper de direita depois a esquerda em direto saiu batendo o Tiozo o Miller vai jogando os seus jebs aí ele dá uma aproximada Sidney falou com perfeição agora parece que gosta mesmo da luta na curta distância o Nate Miller mas o Tiozo vai jogando bem os seus golpes na aproximação do Nate Miller ele recebe o adversário com bons golpes golpes que dão uma intimidada no Nate Miller vai jabiando o Tiozo essa esquerda essa esquerda foi um direto que passou pela guarda do Nate Miller outra vez dois jebs de esquerda uma direita outra direita ele tenta essa não pegou para valer o Miller dá uma afastada depois tenta entrar de novo no raio de ação do Tiozo o Tiozo o Tiozo não para um minuto um segundo de bater é sempre jogando o Jeb cruzando os golpes para não dar muito tempo do Nate Miller pensar se colocar no ringue e partir para um ataque mais eficiente vai engrossando a luta o Tiozo vai fazendo um bom combate ao ex-campeão mundial deve todo recuperar um cinturão agora por outra versão pela associação mundial e olha como ele vai batendo jogou o Nate Miller nas cordas o Miller vai para as cordas sai da luta o torcedor não gosta quando o Nate Miller resolve não lutar resolve só sair Tiozo vai ganhando cada vez mais confiança Nate Miller se esquiva bem Tiozo joga mais uma esquerda ou o Nate Miller está com uma estratégia muito bem traçada está sentindo que pode daqui a pouco reverter a coisa ou ele está deixando o negócio engrossar para o lado dele Tiozo está vindo com tudo Tiozo é um lutador experiente é um ex-campeão mundial é um adversário que o Nate Miller sabe da capacidade e do respeito que merece até por isso o Nate Miller está lá dele ali no momento em que termina o sétimo assalto Tiozo a cada assalto faz a sua festa quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare você diria assim que o Tiozo está gostando mais da luta do que o Nate Miller sem dúvida a luta até agora está para ele venceu esse sétimo assalto por um pontinho está mais na luta está buscando mais a luta o Nate Miller está até fazendo um antijogo ele tem uma boa defesa mas até agora ele não se expôs mas também não bateu não foi nada contundente Tiozo está apresentando o melhor boxe e até agora vem vencendo a minha contagem por dois pontinhos Kleber daqui a pouquinho tem Holyfield e Müller Holyfield com 97 quilos e 400 gramas com aquele físico perfeito de sempre Michael Müller pesou 101 quilos está um pouquinho mais gordo dizem até com uma certa barriguinha o Michael Müller já já tem Holyfield e Müller a luta é para unificar o título mundial dos pesos pesados logo depois desse combate que vale o título mundial dos cruzadores pela associação mundial o Nate Miller americano é o campeão o Fabrice Tiozo o francês o desafiante nós já vamos vivendo o oitavo assalto o Müller jogou uma direita que se pega manda longe o adversário passou no vazio quase ele cai de tão forte que foi o golpe Tiozo atirando o seu jab Nate Miller trabalhando com o gancho parece que o corno do Nate Miller deu um toque está na hora de acordar está na hora de partir para a luta para valer porque o adversário está engrossando o negócio está melhor para o Tiozo é o francês que quer tomar o cinturão de Nate Miller nós já tivemos duas disputas de título mundial essa noite na primeira delas o Yuya Grant perdeu o cinturão dos cruzadores pela FIB para o Imamu Mayfield depois o Wilfredo Vasquez manteve o cinturão dos penas pela associação contra o Genaro Rios então um campeão manteve e um perdeu o título na ordem o primeiro campeão perdeu o segundo manteve agora é o terceiro combate da noite valendo o título mundial dos cruzadores Nate Miller é o campeão o Tiozo desafiante é a luta que antecede o combate da noite é Vander Holyfield e Michael Moorer Vander Holyfield foi tão bem nos dois combates contra o Mike Tyson estratégia perfeita desempenho impecável hoje pega um pugilista canhoto Michael Moorer é canhoto era uma das grandes preocupações do Evander Holyfield e da equipe dele como é que vai se comportar o Holyfield contra o canhoto Michael Moorer que em 94 ganhou por pontos do Holyfield já já aqui o Fabrício Tiozo vai partindo jogando seus golpes contra a cabeça do Nate Miller o Miller se afasta o Miller não consegue tomar ele a iniciativa o Fabrício Tiozo não deixa o Nate Miller partir pra luta ó vem de novo joga a direita o Nate Miller tem que trabalhar na base do contra-golpe Tiozo joga outra vez a esquerda também o Nate Miller trabalha com o Jeb duas esquerdas do Tiozo ele atirou mas não teve sucesso não vamos pros 20 segundos finais a luta fica meio morna o torcedor lá em Las Vegas não gosta são mais de 10 mil pessoas nessa noitada de boxe olha que boa esquerda do Tiozo grande público quer assistir Michael Murray e Evander Holyfield a luta de daqui a pouquinho que você vai acompanhar ao vivo aqui na Globo vai terminar o assalto termina o oitavo assalto olha como o Tiozo sai vitorioso de cada round são 3 e 9 da manhã aqui no Brasil no horário brasileiro de verão são 9 e 9 da noite nós já estamos na madrugada de domingo Las Vegas na noite de sábado 6 horas de diferença ao vivo a gente vai acompanhando essa noite de boxe que tem daqui a pouquinho o seu grande momento com Evander Holyfield e Michael Mura e aqui oito rounds você vê como está bem tranquilo o corner do Tiozo e ele sai comemorando aquela round e até agora está vendo o Tiozo nesse oitavo assalto ele venceu também por um ponto Tiozo está procurando o combate fazendo fintas para entrar no raio de ação da luta e vem dominando o centro do ring buscando mais a luta não houve nenhum golpe assim mais contundente um golpe que algum adversário sentisse mas vem de acordo com ataque, defesa eficiência e técnica prevalecendo o francês Tiozo Leber e nós começamos agora o nono round dos doze previstos para a luta é o nono assalto está de calção azul escuro o Nate Miller está de calção preto o Tiozo o Nate Miller representando os Estados Unidos e o seu cinturão defendendo o seu cinturão e daqui a pouco tem dois campeões no ring Holyfield campeão pela associação mundial de boxe Michael Mura campeão pela Federação Internacional de Boxe é a unificação do título em duas das mais importantes versões do boxe internacional Holyfield e Mura daqui a pouco na sequência é a próxima luta da noite em Las Vegas tem muitas atrações para você conferir ainda muitas informações sobre os dois pugilistas essas duas feras do ring o Mura querendo cada vez mais entrar para esse seleto time dos campeões e dos campeões convincentes o Holyfield não tem mais nada para provar três vezes ele já conquistou o título você viu que o árbitro o Richard Stiles chamou a atenção do Tiozo que usou o cotovelo ficam os dois na curta distância jogou um upper foi um upper muito tímido do Tiozo agora ele trabalha com os ganchos consegue atingir o Nate Miller depois ele não parte não vai para valer agora joga a esquerda passa pelo rosto o Nate Miller parece uma situação meio delicada boa esquerda do Tiozo acertou em cheio dá uma agitada no público ele vai tocando ficam os dois no clinch no centro do ring a direita do Tiozo entra depois ele joga a esquerda o Nate Miller fazendo uma luta meio esquisita ou ele não está conseguindo lutar o Tiozo está deixando o Nate Miller desnoteado e nesse assalto os golpes do Tiozo foram golpes bem mais precisos eficientes em determinado momento dando toda a pinta de ter sentido o Miller agora ele deu uma balançada ali mas pareceu mais falta de equilíbrio do que golpe joga a esquerda do Tiozo vamos para a última parte desse nono round a direita do Tiozo a direita do Tiozo não pegou encher Nate Miller Nate Miller dá a impressão que está sangrando ali do lado esquerdo do rosto Tiozo jogou a sua esquerda passou só de raspão vai terminar o nono assalto jogou a direita e passou no vazio Nate Miller sou o gongo termina o novo assalto quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare ali você está vendo o supercílio esquerdo do Nate Miller aberto aquela impressão que eu tive de que ele estava sangrando não era impressão não era sangue mesmo agora a coisa complica são mais três assaltos numa luta que não está boa para ele você sente pela dura que dá o corner no Nate Miller a luta não está boa para ele ele está sangrando legal o supercílio esquerdo é o core está chamando a atenção dele chamando ele para a luta porque parece que ele está fora da luta ele não realiza nada quando nós falamos aqui no início que deveria ter nocaute que o Nate Miller era favorito não é apenas nós na crítica achava olha aí foi um choque de cabeça involuntário que abriu o supercílio veio o golpe e depois veio a cabeçada até agora vem dando o francês Tiozo Kleber agora com o golpe ou com o cabeçada um corte no supercílio é sempre um ponto muito preocupante para um pugilista aí o Nate Miller volta para esse décimo assalto com pinta de quem está bravo de quem está afim de mudar a história desse negócio é o décimo dos 12 assaltos previstos para a luta título mundial dos cruzadores em jogo o Ezequiel Paixão pugilista brasileiro o primeiro colocado no ranking da associação mundial ligado nessa luta para ver o que vem pela frente aí para ele tem tudo para disputar o título mundial dos cruzadores pela associação mundial o brasileiro Ezequiel Paixão contra o Nate Miller ou contra o Tiozo contra o vencedor desse combate Nate Miller tenta jogar à esquerda o Tiozo bate contra o estômago do adversário depois tentou à direita bom o cruzado do Nate Miller Tiozo joga os ganchos com a esquerda e com a direita Nate Miller se esquiva do upper do Tiozo ficam os dois no corpo a corpo na curta distância é o décimo assalto faltam dois assaltos e meio para o final da luta e aí é hora de revanche é hora de unificação do mundial dos pesados Holyfield e Michael Moore aqui é a metade do décimo round Tiozo acertou mais uma boa sequência contra o Nate Miller joga à esquerda Miller fica em câmera lenta ao superstílio esquerdo de Nate Miller sangrando a situação é delicada para o americano campeão mundial Tiozo sente que pode ser o momento dele definir a luta joga à direita indireto à esquerda em gancho os dois entram em clinch vem a separação da arbitragem repare como é lógico vai usando o golpe com a sua direita o Tiozo buscando o lado esquerdo do Nate Miller no lado que está ferido que está com o superstílio aberto e sangrando está tendo um bom aperitivo para a luta de Michael Moore e Evander a luta que vem na sequência olha o Tiozo jogando os golpes cruzados mas errando curta distância Tiozo vai jogando à esquerda Nate Miller ficou agora definitivamente de lado para o Tiozo Tiozo parece mais inteiro a essa altura do que o Nate Miller são 15 segundos para o final do décimo assalto os dois é claro estão cansados mas olha como a sequência veio do Tiozo e a resposta do Miller está mostrando que tem vida o Nate Miller o Tiozo no entanto está decidido a ficar com o título termina o décimo assalto um final onde os dois foram buscar energia para bater o Tiozo dá uma impressão que está muito inteiro nesse combate olha por ter mais velocidade mais movimentação e também mais vontade para essa luta o Tiozo vem ganhando e está praticamente abafando as tentativas de investir em Nate Miller quando o Nate Miller no final do assalto tenta contra-golpear ele retruca em seguida e está vencendo a luta e tomando conta da luta até agora Cleber daqui a pouquinho tem Holyfield e Miller aí a preocupação com o superfírito esquerdo do Nate Miller Holyfield tem 37 lutas na carreira Miller tem 40 Holyfield tem 34 vitórias Miller tem 39 Holyfield tem 1,88m de altura Miller tem 1,87m Miller vem mais pesado para o combate 101kg contra 97,400 de Holyfield é a luta que unifica o título mundial dos pesados Holyfield vem com a moral super alta pelas duas vitórias contra a Tyson já já Holyfield e Miller aqui nós partimos para o décimo primeiro para o penúltimo assalto desse combate o campeão mundial dos cruzadores pela associação o americano Nate Miller uma parada duríssima para manter o seu cinturão contra o francês Fabrice Tiozo francês que foi já campeão mundial dessa categoria pelo conselho mundial de boxe agora quer ser campeão pela associação Nate Miller vem nesse décimo primeiro assalto tocando o adversário jogou os cruzados vai saindo da direita de Tiozo Miller joga a esquerda busca a linha de cintura dá uma dançada ali o Nate Miller aí pararam os dois só na base do olhar sem golpes o juiz já mandou vamos lá vamos lá torcida também empurra um para cima do outro quer ver a luta aí o Tiozo partiu cai o Nate Miller mas não com um golpe ele bateu e depois caiu coisa esquisita perdeu o equilíbrio ficou bravo levantou o nervoso levantou a fim de bater no adversário mas ele não está conseguindo realmente entrar na guarda do Tiozo agora ele trabalha com a esquerda em gancho Tiozo tenta o up Nate Miller cruza a direita mais um up do Tiozo que passa no vazio não rola não rola Tiozo quando ele encurta a distância ele já chega batendo e aí ele acaba bloqueando qualquer intenção do Nate Miller nós vamos partindo para o final desse décimo primeiro assalto é o penúltimo assalto da luta é esse assalto mais o décimo segundo não houver nocaute evidentemente e depois todos os detalhes os preparativos finais os momentos que antecedem o combate entre Wander Ralefield e Michael Mourer eles vêm para o ring para unificar o cinturão o campeão o vencedor de hoje será campeão pela associação e pela federação ele utilizou ali mandando ver uma sequência para cima do Nate Miller nos 30 segundos finais parece que o Tiozo cresce no combate Ralefield e Mourer depois devem enfrentar quem vencer vai enfrentar o campeão pelo conselho o Lennox Lewis o inglês Lennox Lewis mais uma luta de arrepiar os pesos pesados voltando aí aos seus bons momentos aos seus grandes combates apesar dos fiascos do Mike Tyson da ausência do Mike Tyson os pesos pesados vão fazendo os seus grandes espetáculos vão se firmando Ralefield Lewis buscando aí o seu espaço também o Michael Mourer termina o décimo primeiro assalto em Las Vegas está arruinado o Nate Miller quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare os homens do corner do Nate Miller dando aquele toque nele tem mais um assalto tomar cuidado ali com os seus passos aí é o momento que ele escorregou você viu que ele escorregou quando ele partiu para o ataque ele escorregou ali com o pé direito agora você acha que quando você vai ver de novo aí o lance está com o jeito de que o Nate Miller pode ganhar essa luta Silvio está muito mais para o Tiozor está muito mais para o Tiozor sem patriotada a gente a luta é nos Estados Unidos mas até agora o francês vem vencendo esse décimo primeiro assalto foi equilibrado mas os quatro anteriores o Tiozor venceu Cleber começa o último assalto é o último assalto título mundial dos cruzadores em jogo o americano Nate Miller é o campeão o desafiante é o francês Fabio Stiozor você viu que o Nate Miller começou a luta aí com mais jeito de quem não está muito satisfeito com o que fez até agora então parte batendo para ver se consegue mudar tudo nesse último assalto o que é sempre difícil você mudar tudo no último assalto mas box é aquilo uma pancada bem dada pronto ele tentou um up o Tiozor fica mais na defesa Tiozor saiu de todos os rounds praticamente comemorando se considerando o vencedor dos rounds Nate Miller jogou um up de direita Tiozor responde com a direita encruzado vem um gancho do Tiozor na curta distância os dois pugilistas Tiozor toca bem com duas esquerdas engancha uma direita encruzado ele repete a ação e agora vai trabalhando no um dois golpes em direto com a direita e com a esquerda Nate Miller começou o assalto batendo agora já não encontra mais de novo o caminho para acertar o Tiozor muito ao contrário recebe uma bela sequência do francês Tiozor trabalhou bem entrou contra a guarda acertou um bom um gancho contra o rosto contra o rosto de Nate Miller passamos da metade do último assalto o francês Fabrice Tiozor buscando ser novamente campeão do mundo ele que já foi campeão nessa categoria dos cruzadores pelo conselho Nate Miller tentando manter o seu cinturão dois pugilistas experientes Miller com 34 lutas 30 vitórias e 4 derrotas da carreira Tiozor com 37 lutas 36 vitórias e só uma derrota dois pugilistas do primeiro time da categoria dos cruzadores a categoria imediatamente mais leve do que a categoria dos pesos pesados olha o Tiozor mandando ver a sua direita para cima do Nate Miller Miller responde a luta fica franca nos segundos finais todo mundo busca energia busca fôlego busca força para o último e que pode ser um decisivo golpe Nate Miller joga a sua esquerda contra o rosto de Tiozor trabalha agora com os cruzados Tiozor se fecha na defesa confia no resultado favorável a ele nos pontos 25 segundos o clinch provocado pelo Tiozor vamos para os 15 segundos finais Tiozor ainda tira um upper Nate Miller já não tem mais força para bater vai terminar a luta a decisão vai ser por contos o Tiozor já está comemorando já está comemorando o Tiozor e a torcida vem com ele a torcida reconhece o bom trabalho do Tiozor termina a luta o corner do Fabrício Tiozor faz festa de campeão o pessoal do Nate Miller fica quietinho lembrando para você que na luta anterior o Wilfredo o Vasquez ganhou por pontos do Genaro Rios e a torcida vaiou dessa vez a torcida também está dando pinta de que considera o Tiozor o vencedor a festa aí é festa de quem ganhou a luta e do outro lado preocupação com o supercílio silêncio nenhuma reação isso é muito significativo do Cinedão Romero melhor preparado fisicamente mais determinado buscou mais a luta e venceu o francês Fabrício Tiozor venceu essa luta a não ser que aconteça alguma patriotada mudem o resultado foi uma pequena margem mas ele venceu a esta luta e o título deve trocar de mãos nós temos como juízes um dinamarquês um venezuelano e um americano você está acompanhando alguns momentos da luta o Tiozor usou uma sequência forte mandou ver a direita para cima do Nate Miller o Nate Miller respondeu esses foram momentos desse último assalto quando os dois partiram francamente para o ataque mas o fato é que o Nate Miller em momento nenhum usou conseguiu bater como ele bate sempre e ele que é um pegador de 30 vitórias e 26 nocautos e nem o último assalto o francês perdeu o Nate Miller foi para cima tentando impressionar a ilha e os jurados e tentando mudar o resultado da luta o Tiozor reagiu estava melhor fisicamente deu uma boa sequência de golpes e foi muito bem também nesse último assalto o francês as papeletas vão decidir aí o cumprimento dos dois do Tiozor e do Nate Miller o Fabio o Tiozor é um pugilista experiente é um pugilista de 37 combates 36 vitórias só uma derrota 23 nocautos foi campeão do mundo quer dizer são duas feras da categoria dos cruzadores daqui a pouquinho falando em fera tem a grande luta da noite Evander Holyfield Michael Moura vamos para as decisões depois de 12 assaltos a decisão é unânime sorriso o Tiozor 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 113 113 o venezuelano 114 114 o novo campeão mundial Fabriz Tiozor em decisão unânime dos juízes os três o americano o dinamarquês e também o americano deram vitória o americano o dinamarquês e o venezuelano para Fabriz Tiozor novo campeão mundial dos cruzadores pela associação mundial de boxe e deve ser o adversário de Ezequiel Paixão o brasileiro que vai tentar ser campeão do mundo igualando aí o que fez Zéder Jofre o que fez o Miguel de Oliveira o que fez o Maguila numa associação um pouco menor mas tentando ser aí o quarto campeão mundial pelo Brasil Ezequiel Paixão vai pegar o Tiozor daqui a pouquinho Evander Holyfield Michael Murer o combate que você está esperando tem muito ainda para você curtir para você saber sobre os dois pesos pesados que vem para o ringue daqui a pouquinho um instante só e a gente volta com o Fernando Manucci quem tem globo tem tudo Boxe Internacional direto de Las Vegas nos Estados Unidos é a noite dos campeões daqui a pouco a luta que vale a unificação dos títulos dos pesos pesados entre os americanos Evander Holyfield e Michael Murer veja o que os números falam sobre os dois Evander Holyfield completou 35 anos de vida no dia 19 de outubro Michael Murer faz 30 anos no próximo dia 12 Holyfield entrou no boxe profissional em 84 como peso cruzador a estreia de Murer foi em 88 entre os meio pesados quando o Murer estava começando Holyfield já estava mudando para a categoria dos pesados Murer subiu de peso apenas em 91 mesmo a mais tempo no boxe Holyfield lutou menos 37 lutas Murer já disputou 40 lutas Holyfield acumula 34 vitórias ganhou 91% das lutas Murer venceu 39 vezes 97% de aproveitamento Holyfield tem 24 vitórias por nocaute derrubou 65% dos adversários Murer tem 31 vitórias por nocaute derrubou 77% dos adversários o cartel de Holyfield apresenta 3 derrotas Murer só perdeu uma vez e os dois já foram nocauteados Holyfield apanhou muito de Riddick Bowie no oitavo assalto e Michael Murer foi derrubado pelo veterano George Foreman no décimo assalto Evander Holyfield tem feito de Las Vegas o palco preferido de suas conquistas lá ontem ele encerrou seus treinamentos para a luta desta noite em grande estilo como conta o repórter César Augusto na Holyfield jogar uma bolinha não é disputar uma partida de futebol a bolinha pesa 7 quilos e o exercício é para deixar os golpes ainda mais potentes em jogo dois títulos mundiais o da associação de boxe que hoje é de Evander Holyfield e o da federação que pertence a Michael Murer independente do resultado da luta o favorito na bolsa de apostas tem atitudes de campeão Evander Holyfield tem uma fundação que ajuda pessoas pobres aqui em Las Vegas ele participou de um encontro religioso que reuniu 7 mil pessoas cantou dançou se divertiu e doou comida a 2 mil e 500 desabrigados é sem dúvida um campeão homem de fé lutador determinado Holyfield sempre acreditou em Deus e nos seus golpes assim ele se tornou um vencedor contra tudo e contra todos as conquistas de Evander Holyfield começaram numa categoria mais leve do que a dos pesados ele foi o peso cruzador da década de 80 depois passou por uma fantástica transformação física entrou no time dos pesados e continuou acumulando vitórias uma delas contra o brasileiro a Dilson Maguila Rodrigues quanto mais ganhava músculos mais Holyfield sofria com as acusações de que tomava anabolizantes mas as suspeitas nunca se confirmaram nos exames antidoping a saúde dele também foi motivo de dúvidas em 94 aconselhado pelos médicos Holyfield decidiu abandonar os ringues ele teria problemas no coração um ano depois voltou a lutar e provou que nada de errado havia com ele os testes definitivos foram os dois combates contra Mike Tyson Holyfield venceu o homem de ferro e duas vezes duas vitórias consagradoras e ninguém mais duvida da saúde e muito menos do talento e da força de Evander Holyfield já o Michael Murray surgiu no mundo do boxe como um fenômeno lutador canhoto bate forte e tem boa técnica mas os problemas que teve dentro e fora dos ringues o transformaram num boxeador inconstante uma estreia triunfante na categoria dos meio pesados em 88 Michael Murray entrou no boxe profissional arrasando seus adversários 12 lutas em 10 meses 12 vitórias por nocaute e no fim do ano Murray já era o campeão dos meio pesados um fato raro poucos lutadores conquistaram título mundial no começo da carreira mas os problemas não demoraram a surgir em 91 Murray subiu de peso e na categoria dos pesados suas deficiências se destacaram ele precisava aprender mais ainda principalmente na defesa apesar das quedas Murray conseguia se recuperar na luta contra o gigante George Foreman a derrota revelou também os problemas psicológicos enfrentados por ele Murray anunciou sua retirada do boxe dizendo que não aguentava mais as pressões para se manter em forma e também para se comportar como campeão o responsável pelas conquistas e também pelo sofrimento de Michael Murray era o técnico Teddy Atlas ele ficava desesperado com a apatia de Murray em determinadas lutas as brigas foram tantas que os dois acabaram se separando e hoje Michael Murray volta ao ringue sob o comando de um novo treinador Freddie Roach e ele garante Murray nunca esteve tão animado e preparado para um duelo como agora Roach conseguiu fazer um bom treinamento com Murray mas teve que aceitar as condições de ser um lutador que gosta de treinar à noite e dormir durante o dia está chegando a hora Holyfield e Murray daqui a pouco a grande revanche eles estiveram frente a frente há pouco mais de 3 anos veja como foi com Kleber Machado o combate foi no dia 22 de abril de 1994 na mesma cidade de Las Vegas nos Estados Unidos Holyfield defendia dois cinturões da Federação Internacional e da Associação Mundial de Boxe primeiro assalto do combate Holyfield começa cheio de moral mas Holyfield sente a força do adversário Michael Murray não se intimida parte para cima trabalha bem com os golpes de esquerda variando ganchos aplicando cruzados usando golpes contra a linha de cintura de Holyfield os dois procurando a luta cabeça a cabeça corpo a corpo curta distância e Holyfield soube se aproveitar dessa característica da luta para acertar uma combinação perfeita cruzado de direita e de esquerda e no segundo assalto foi para o chão o Murray ele errou o upper e recebeu dois golpes quinto assalto Michael Murray mostrou muita força nesse combate soube se recuperar e passou a castigar o então campeão Holyfield da FIB e da AMB sofreu muito Evander Holyfield que inclusive reclamou que tinha uma contusão no ombro esquerdo nesse combate essa foi a luta que marcou os primeiros problemas de saúde de Holyfield e problemas sérios problemas de coração ele chegou a anunciar que abandonaria o box depois dessa luta ele começou a sofrer as ações de Michael Murray Murray mostrou que entrou no ringue com vontade de ser campeão jabeando bem é um lutador canhoto trabalha com o jab de direita isso acabou confundindo a defesa de Holyfield outra vez os dois estão na curta distância e dessa vez os ganchos de Murray são mais eficientes você reparou como Holyfield erra os golpes está completamente bamba Michael Murray quer luta já se considera o vencedor e o árbitro Mouselaine levanta o braço de Michael Murray em abril de 94 ele venceu Holyfield por pontos campeão mundial pela federação internacional e pela associação mundial hoje é noite de revanche e é daqui a pouquinho o primeiro título mundial disputado esta noite foi a dos pesos cruzadores o campeão Iriah Grant enfrentou o desafiante Emmanuel Mayfield vamos ver os melhores momentos da luta com o Kleber Machado pois é Vanucci foi a luta que abriu o programa em Las Vegas lutador de branco é o desafiante o Mayfield lutador de vermelho é o Grant o então campeão mundial dos cruzadores na versão da federação internacional de boxe no quinto assalto veja o Mayfield pegando uma esquerda violentíssima e mandando pro chão o Grant repare aí outra vez foi um contra-golpe uma esquerda justa desabou o Grant mas ele conseguiu ir até o final a luta foi até o décimo segundo assalto com o desempenho melhor do imamo Mayfield lutador que tem 16 vitórias na carreira são os segundos finais ainda do quinto assalto um assalto que foi muito triste pro campeão Uriah Grant apanhou bastante e Uriah Grant lutador de 26 vitórias e 12 derrotas na carreira não é um pegador 24 nocautos essa foi a sua décima terceira derrota ele que tá aí de calção vermelho é mais baixo que o adversário são os 10 segundos finais do último assalto quando o adversário o imamo Mayfield o desafiante já sentia a luta bem favorável a ele então foi só esperar o Gogo terminar o Gogo encerrar o com ombra dele aí se você ainda não matou a charada espere um instante só a resposta já vem junho de 1936 Nova York o americano Joe Louis invicto em 28 lutas enfrenta o alemão Max Schmeling e a surpresa vem no 12º assalto Louis vai pra lona Schmeling vence por nocaute dois anos depois a revanche também em Nova York Joe Louis já é campeão mundial o título está em disputa e aí não há surpresa Louis arrasa Max Schmeling no primeiro assalto é a consagração de Joe Louis que se tornou grande amigo de Max Schmeling quem detém o recorde de campeão mundial mais jovem dos pesos pesados e aí já descobriu? confira então é ele mesmo aos 20 anos de idade em 86 Mike Tyson constou o primeiro cinturão de ouro dos pesados o mais jovem campeão da categoria Tyson quebrou o recorde que era de Floyd Patterson no duelo dos milhões Ivanda Holyfield leva a grande vantagem sobre Michael Burra ele é muito mais rico e hoje vai ficar ainda mais para entrar no ringue Holyfield vai receber 20 milhões de dólares a bolsa de Mourer é de 8 milhões de dólares veja mais comparações entre os dois altura e peso Holyfield mede 1 metro e 89 centímetros Mourer 1 metro e 88 centímetros Holyfield é mais alto e mais leve está pesando 97 quilos Mourer 101 quilos E está chegando a hora enquanto a gente espera por Holyfield e Mourer aí vai mais uma perguntinha para você Você sabe qual lutador manteve por mais tempo o título mundial dos pesos pesados? A silhueta dele está aí na telinha mas a resposta só vem daqui a pouco Junho de 80 começa uma série de duelos que vai entrar para a história do boxe o americano Sugar Ray Leonard enfrenta o faramanho Roberto Mano de Piedra Duran no primeiro encontro em Montreal no Canadá Leonardo defende o título dos meio médios e perde para Duran por pontos Cinco meses depois a revanche em Nova Orleans Estados Unidos Sugar Ray Leonard está muito bem preparado e recupera o cinturão de ouro Duran para de lutar no oitavo assalto e perde por nocaute técnico Dezembro de 89 Las Vegas Estados Unidos Sugar Ray Leonard e Roberto Duran fazem a terceira luta está em jogo o título mundial dos super médios e Leonardo vence por pontos o padalado tirateima do boxe na década de 80 e chegou a hora de responder qual o mais longo reinado entre os pesos pesados confira o lutador que mais tempo deteve o título dos pesados foi Joe Luz de 1937 a 1949 Luz ficou 11 anos e 7 meses como campeão da categoria mais importante do boxe você sabe que o boxe mundial é controlado por muitas organizações distribuídas em vários países vamos ver agora quais são os campeões das principais entidades Evander Hollifield é o campeão da associação mundial de boxe Michael Moorer da federação internacional de boxe quem vencer o duelo desta noite vai enfrentar o inglês Lennox Lewis que detém o cinturão do conselho mundial de boxe na organização mundial no conselho intercontinental e na união mundial os títulos estão vagos uma perguntinha que certamente vai provocar polêmica qual o melhor boxeador de todos os tempos para os especialistas do boxe não há dúvidas no ano passado eles elegeram o melhor boxeador da história quem é ele veja a silhueta daqui a pouco você tem a resposta junho de 59 um sueco atravessa o Atlântico e desafia o campeão mundial dos pesados o americano Floyd Patterson em Nova York o sueco é Ingmar Johansson que derruba Patterson no terceiro assalto e surpreende o mundo do boxe a revanche é realizada um ano depois outra vez em Nova York Floyd Patterson conhece muito bem o adversário que tem pela frente não vacila bate forte e liquida o combate no quinto assalto Patterson dá mais uma chance a Johansson em março de 61 os dois fazem o terceiro duelo em Miami Estados Unidos novamente uma luta bem disputada mas prevalece a rapidez e a técnica de Floyd Patterson ele vence pela segunda vez e segue firme como campeão mundial dos pesos pesados afinal quem é o melhor boxeador de todos os tempos quer saber quem os especialistas do boxe escolheram veja aí no ano passado os especialistas de boxe escolheram o melhor lutador de todos os tempos Sugar Ray Robson ex campeão mundial dos pesos médios e meio médios que lutou até os 44 anos de idade de 1940 de 1940 a 65 Sugar Ray Robson disputou 202 lutas perdeu 19 habilidoso com as duas mãos rápido nos golpes e com um estilo clássico de lutar Robson encantou o mundo do boxe e fez escola dentro do ringue inspirando muitos campeões mundiais Sugar Ray Robson eleito o melhor lutador de todos os tempos Mohamed Ali ficou em segundo o brasileiro Eder Jofre aparece em nono lugar boxe e cinema mistura de emoção e arte que sempre deu certo este ano 1997 Hollywood fez uma bela montagem uma bela homenagem a dois grandes boxeadores o documentário que ganhou o Oscar deste ano chama-se Quando Nós Éramos Reis mostra a preparação e a luta entre o então campeão mundial dos pesados George Foreman e o desafiante Mohamed Ali no Zaire em 74 um registro histórico espetacular que levou 23 anos para ser montado Foreman e Ali foram aplaudidos de pé na entrega do Oscar mas apenas uma obra de ficção sobre o boxe ganhou um Oscar de melhor filme é Rocky um lutador que levou a estatueta em 76 Sylvester Stallone faz o papel de Rock Balboa inexpressivo lutador que tem a sorte de disputar o título mundial a história teve ainda quatro sequências outros grandes filmes retratam personagens reais que fizeram sucesso nos ringues em marcado pela sarjeta de 56 Paul Newman viveu na tela as mazelas e as glórias de Rocky Graziano ex campeão dos pesos médios o lado marginal do boxe os duelos arranjados as trapaças dos empresários e o sofrimento dos lutadores sempre atraíram o cinema matéria-prima para grandes diretores show de interpretação de atores famosos Evander Holyfield e Michael Moore daqui a pouquinho em Las Vegas nos Estados Unidos vamos ver como é que está a situação no momento em Las Vegas Clara pois Evanucci enquanto você conta aí um pouco da história do boxe mostrando o cinema nós já temos aí o Michael Moore se encaminhando para o ringue já é momento de combate de tensão já a adrenalina lá no alto a emoção solta no ar aí o Michael Moore nesse momento indo para o ringue em Las Vegas no ginásio da Universidade de Las Vegas dois pugilistas que também vão escrevendo um pouco dessa história do boxe internacional o Michael Moore ainda de um modo um pouco mais tímido apesar de um ótimo cartel de um cartel com 40 lutas e 39 vitórias e o título mundial já conquistado o Michael Moore não é daqueles pugilistas que tem a unanimidade nem o Holyfield com 3 títulos conquistados tem que dirá o Michael Moore mas hoje ele tem mais uma oportunidade excepcional de mostrar realmente que ele está aí no time principal dos boxeadores pesos pesados dos nossos tempos continua cantando continua no ritmo evangélico o Evander Holyfield e ele vem também para o ringue vem o campeão da Associação Mundial hoje é luta para unificar título é campeão mundial pela Federação Internacional de Box o Michael Moore é campeão mundial pela Associação Mundial de Boxe o Evander Holyfield o Evander Holyfield sempre muito comportado é o moço bom é o bom rapaz do boxe internacional é o homem que fala de religião que nunca pisou na bola que nunca cometeu nenhum erro fora do ringue que nunca foi flagrado em situação mais delicada os outros o Michael Moore inclusive já disse que não gosta muito de treinar quer treinar de noite quer dormir de dia determinado instante disse que ia abandonar o boxe porque não aguentava o ritmo de treinamento se envolve em confusão esse não esse canta as músicas religiosas está sempre muito em paz espiritualmente e sempre muito bem preparado fisicamente inclusive foi uma dúvida que os especialistas colocaram em questão para esse combate depois de duas exibições quase que irretocáveis contra o Mike Tyson quando ele se preparou e estudou o adversário e venceu o adversário será que o Holyfield teve a mesma disposição para se preparar para um combate contra o Michael Moore para um combate que tem em teoria menos importância claro que para ele todo combate é importante vale o título vale a carreira dele é o que nós vamos acompanhar a partir de agora com essas imagens ao vivo de Las Vegas no horário brasileiro de verão nós temos agora oito minutos para as quatro da manhã Las Vegas nós vamos chegando às dez horas da noite ainda na noite de sábado nós aqui já na madrugada de domingo Evander Holyfield veio muito mais lentamente para o ring do que o Michael Moore o Moore rapidinho já estava no ring isso Cine D'Auveri é mais um detalhe e tem alguma coisa a ver você chega mais rápido no ring você está mais ansioso você vai mais devagar você está mais tranquilo isso tem a ver para um pugilista olha a gente pode perceber até pela fisionomia de Holyfield ele está atravessando o seu melhor momento na carreira na verdade as duas lutas que ele fez contra Tyson ele virou o box do avesso provando quem ele era e que ele poderia vencer Tyson agora ele é o favorito para essa luta mas não devemos esquecer que ele já perdeu para Michael Moore e que Moore tem um jab de direita muito potente e na luta que ele perdeu para Moore ele não conseguiu anular esses jabs o Moore pelo seu lado depois que tomou nocaute perdeu o título para George Foreman ele nunca mais foi o mesmo boxeador reconquistou o título mundial da categoria da entidade FIB Federação Internacional de Boxes vencendo o alemão Axel Schulz mas não apresentou a mesma performance anterior é um boxeador que não acredita nele mesmo para essa luta o lado psicológico dos dois boxeadores é muito importante Moore superar aquela derrota para a forma e Holyfield superar a própria derrota para Michael Moore vencendo de forma convincente Kleber olha aí as regras da luta 10 pontos por assalto não há contagem de 8 3 knockdowns no mesmo assalto não acabam a luta só campainha não salva o adversário o lutador em nenhum assalto e só o juiz para o combate são as regras para essa luta regras ali com as duas versões juntas da Associação Mundial de Boxes e da Federação Internacional de Boxes você viu uma comparação entre os dois pugilistas o Holyfield é mais velho tem 35 anos contra 29 do Moore agora a gente vai ter a apresentação de cada um deles os cartéis de cada um deles o Holyfield é um centímetro mais alto o Holyfield está mais leve e o Holyfield tem um físico muito mais definido eu diria que o Holyfield é o atleta que tem o físico mais bem definido do esporte da atualidade é um pugilista que se dedicou sempre muito à preparação física precisou disso para sair da categoria dos cruzadores e partir para a sua carreira vitoriosa entre os pesos pesados hoje está aí o Holyfield um dos dois únicos pugilistas que conquistaram três vezes o título mundial dos pesados ele e Muhammad Ali foram os únicos que conquistaram isso por três vezes o Michael Moore duas vezes ele já foi campeão mundial quando ele bateu no Holyfield em 1994 e depois quando ele ganhou do Axel Schultz hoje ele tenta a unificação do título mundial lembrando que quando foi campeão o Moore em cima do Holyfield o Holyfield era o campeão pelas duas versões que estão hoje promovendo o combate pela associação e pela FIB quem vencer hoje unifica o cinturão e fica esperando um eventual combate contra o inglês Lemax Lewis que é o campeão do conselho são duas entidades importantíssimas a associação é a entidade mais antiga do boxe a federação internacional de boxe é a que mais promove títulos mundiais nos Estados Unidos Stanley Christodoulos da África do Sul Glenn Hamada dos Estados Unidos de Washington e Jerry Roth de Nevada também dos Estados Unidos serão os juízes que definem o combate se ele for por pontos são os três homens que podem decidir o futuro aí de Holyfield e de Michael Moore caso não haja um nocaute nos doze assaltos como anuncia o Jimmy Lennon Jr é hora do show o show de Evander Holyfield de Michael Moore você está aí na expectativa esperando para saber será que o Holyfield vem naquele pique do Mike Tyson Mitch Halpern é o árbitro de ringue é o juiz de ringue Mitch Halpern e agora vão ser apresentados os dois grandes campeões no corner vermelho com o calção púrpura como sempre 1,89m de altura 97,4kg de peso 35 anos de idade mora na cidade de Atlanta na Georgia foi um dos homens que levou a tocha olímpica nos jogos do ano passado tem no seu cartel 37 lutas com 34 vitórias 24 delas por nocaute 3 derrotas 2 para Redick Bowie 1 para Michael Moore vem de 2 vitórias contra Mike Tyson e hoje luta para unificar o título dos pesados o campeão da associação mundial de boxe Evander Evander The Real Deal Holyfield Evander Holyfield The Real Deal o bom acordo o bom negócio é o bom moço do boxe internacional e num esporte onde as vezes os homens maus ganham projeção ele conseguiu sendo um moço bom ganhar essa fama que ele tem com o mesmo calção de 1994 um calção verde com 1,88 de altura 101 quilos 29 anos de idade ele que mora em Detroit vem pra esse combate com 40 lutas no cartel 39 vitórias uma derrota 31 nocautos a única derrota de Michael Moore foi para George Foreman em 94 ele ganhou por pontos ele é campeão mundial pela federação internacional de boxe e vai pra esse grande combate contra Evander Holyfield Michael Moore Evander Holyfield e Michael Moore a tendência do público é por Holyfield o juiz Mitch Halpern conversa com os dois o Michael Moore ele encara como encarou o Mike Tyson e o Moore resolve olhar pro chão não cruza olhares com o Evander Holyfield são 12 assaltos previstos essa é luta eles dois falaram que é luta pra nocaute Sidney pode ser a gente é imprevisível eu sei que Holyfield está muito bem preparado bom são dois boxeadores agressivos e técnicos sempre dão bons espetáculos nunca eles deixaram de dar bons espetáculos e nas últimas lutas Holyfield vem mostrando isso e Muller também começa a luta um detalhe importante ressaltado agora pelo Sidney são dois lutadores agressivos que vão pro combate eles não tem nada de ficar esperando o Holyfield está com o calção branco com detalhes aí em roxo o Muller com o calção verde e a luta está rolando é o primeiro assalto em Las Vegas ao vivo pra você ligado na Globo boxe internacional da melhor qualidade Michael Muller é lutador canhoto isso preocupou o Holyfield durante os treinos a equipe do Holyfield ele treinou com o Sparring canhoto e dizem não se deu muito bem não foi muito fácil pro Holyfield a adaptação contra um adversário canhoto Holyfield vai trabalhando com muita velocidade bem preparado fisicamente é um futbolista que aos 35 anos mantém a mesma velocidade de sempre ele vai trabalhando com a esquerda em jebe o Michael Muller está realmente um pouquinho mais gordo do que o normal 101 quilos mas sobrando um pouquinho na cintura Muller joga a sua direita não foi um jebe já foi um cruzado pela primeira vez ele solta a esquerda trabalhando no 1-2 Michael Muller jebe de direita direto de esquerda é o primeiro assalto do combate ao vivo de Las Vegas título mundial dos pesados é a unificação Muller campeão pela federação Holyfield pela associação mundial Holyfield joga mais um jebe contra o rosto de Michael Muller trabalha bem contra a linha de cintura joga um bom gancho de direita a Holyfield começa mostrando-se bem inteiro no combate ao Holyfield começa melhor na luta Michael Muller não consegue soltar nem o jebe de direita o Holyfield está bem postado Muller joga agora o jebe que não pega no Holyfield o Holyfield trabalha duro com a direita contra o básico do adversário o gancho explode no rosto de Michael Muller Holyfield ameaçou levar o Muller para as cordas aí disparou um gancho os dois voltam para o centro do ringue nesse começo de combate nesse primeiro assalto do combate o Michael Muller não toma praticamente nenhuma iniciativa são tímidos jebs soltou duas vezes à esquerda essa foi a segunda mas sem atingir o adversário já estamos chegando a 25 segundos do final do primeiro round Holyfield jogou à esquerda nem num jebe só botou à frente agora partiu com a direita Muller contra golpeou e contra golpeou bem Holyfield sentiu depois de um assalto todo dominado pelo Holyfield a esquerda do Muller funcionou deixou abalado o Evander Holyfield são poucos segundos para terminar e isso acaba sendo bom para o Holyfield o Michael Muller pega pesadíssimo quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare talvez esse primeiro assalto seja exatamente um exemplo do que vai ser a luta você está vendo aí o Don Turner que é o principal treinador do Holyfield toda a equipe dele e pode ser bem o desenho da luta Sidney o Holyfield se mexe bate é um lutador de mais iniciativa e o Muller pega pega muito e tem a esquerda que é problema para a defesa do Holyfield cada luta é uma luta a luta que teve as lutas que vieram entre Holyfield e Tyson fica passado essa luta é uma outra luta um outro momento Michael Muller é um canhoto é muito difícil isso foi o primeiro canhoto campeão mundial está mostrando isso aí primeiro assalto vencido pelo Michael Muller por esse bom contra golpe em Holyfield Holyfield entrava no Michael Muller levou uma direita que balançou e agora vai para tentar tirar a diferença mas aí está o detalhe o Michael Muller não é de esconder de se esconder da luta a luta prevista para 12 assaltos o Michael Muller é atacado e contra-ataca com ele não tem nada de se encolher não ele vai para a luta são dois pugilistas valentes corajosos que gostam de lutas francas Holyfield vai tocando o Jeb e o Michael Muller joga a sua direita Michael Muller canhoto tem essa posição diferente de lutar é sempre uma novidade pela direita do Holyfield e o contra-golpe do Muller veio com uma direita encruzada se esquivou bem o Michael Muller na segunda tentativa do golpe de direita do Holyfield bom Jeb de direita do Muller passando pela guarda Holyfield tenta o up o Michael Muller começa a ganhar confiança começa a colocar bem os seus golpes Holyfield vem na luta cabeça a cabeça o Muller vai soltando com mais desenvoltura os seus Jebs o Holyfield depois do começo de segundo assalto onde ele acertou um bom golpe no Mura agora nós já passamos da metade ele está preparando o Jeb e não consegue acertar vem o Mitch Halpern o juiz fazer a separação depois do clinch é o segundo assalto que você acompanha ao vivo de Las Vegas é a unificação do título mundial dos pesados pela associação mundial o campeão é Holyfield pela federação internacional Michael Muller mais uma vez eles estão agarrados ali o juiz vem para a nova separação os dois dispararam os seus golpes simultaneamente direita de Muller contra a esquerda de Holyfield e agora um golpe baixo do Holyfield pegou abaixo da linha de cintura o juiz chama a atenção de Holyfield Holyfield trabalha com o Jeb Michael Muller fica fechado na defesa solta a esquerda depois vem a direita são os 30 segundos finais do assalto o segundo você viu o up você viu o up de direita do Muller que passou no vazio depois ele cruzou a esquerda o Holyfield joga uma direita em gancho não pega o Muller imediatamente contra a golpenha com a direita o Holyfield parece muito preocupado com a esquerda do Muller e até agora a direita de Michael Muller causou mais estragos termina o segundo assalto um assalto de bastante respeito de parte a parte mas o Muller mostrando-se um pouco mais solto aí o corner do Michael Muller com o Fred Roche que é o novo treinador de Michael Muller comandando a equipe do campeão mundial pela FIB Sidney olha o Muller não tem a mesma movimentação a mesma movimentação de Holyfield mas ele movimenta muito bem o tronco com boas esquivas e de braços ele é mais veloz que o Holyfield e detalhe a gente pode notar que ele se planta muito bem e trabalha com velocidade os braços o Holyfield quando trabalha com os braços projeta o tronco um pouquinho à frente e está se expondo para Michael Muller está melhor no combate até agora o Michael Muller já está ganhando confiança já está acertando os melhores golpes o Holyfield já está sentindo um pouquinho de dificuldade para entrar no raio de ação do Muller não conseguindo anular os braços de Muller Kleber Holyfield que vem de duas grandes vitórias contra Mike Tyson Muller ganhou de Holyfield em 94 só Muller e Hiddick Bowie ganharam de Holyfield Bowie duas vezes e Muller uma Holyfield está com o calção branco com os detalhes em roxo Muller de calção verde e nós vivemos ao vivo as emoções do terceiro assalto direto de Las Vegas dois dos pesos pesados mais famosos do mundo Muller vai jogando à sua direita o Holyfield trabalha com a esquerda quando o Holyfield parte o Muller joga à esquerda o Holyfield pareceu ter reclamado ali com o arco de uma cabeçada do Michael Muller o Holyfield não consegue jogar à sua direita com eficiência agora trabalhou com a linha de cintura vem um upper do Holyfield o Michael Muller se afasta o Holyfield está muito preocupado aparentemente com o contra-golpe do Michael Muller e o Sidney falava no intervalo ele se expõe ao Muller agora ele trabalha bem com dois ganchos Muller fica fechado Holyfield tenta o upper Muller cruzou um golpe que não entrou o Holyfield disparou um direto de direita agora um upper boa combinação do Holyfield Holyfield vai para um bom momento no combate aperta o Michael Muller nas cordas trabalha com o upper com o cruzado a sequência do Holyfield é muito boa aí o juiz está pedindo tempo está pedindo tempo com algum problema o Holyfield e parece que abriu o supercílio o Evander Holyfield abre o supercílio Evander Holyfield problemas para Evander Holyfield logo no terceiro assalto na primeira luta do Holyfield com o Tyson o Tyson abriu o supercílio e teve enormes dificuldades e depois foi perder lá no final do combate no penúltimo assalto está sangrando o supercílio direito do Evander Holyfield ele joga a esquerda tentou a direita o Michael Muller vem para a luta também jogou sua esquerda indireto você vai tendo aí uma prova um exemplo de dois lutadores muito valentes que gostam é da luta mesmo de partir para a luta olha que boa direita de Michael Muller Holyfield joga a sua esquerda preocupado com o seu lado direito o Holyfield já está sangrando vamos para 25 segundos desse terceiro round Holyfield teve um bom momento nesse terceiro assalto até o seu supercílio ficar aberto aí ele deu uma freada deu uma diminuída no vítima Michael Muller tenta se aproveitar vai terminar o terceiro assalto boa direita de Holyfield explodindo no queixo de Muller aí na sequência se esquivou o Muller termina o terceiro assalto um bom assalto para Holyfield que terminou com uma belíssima direita quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare é claro que a preocupação toda agora é com esse ferimento do Holyfield mas ele mostrou força foi bem no terceiro assalto e no final já com o supercílio aberto pegou o muro é legal é pegou ele venceu esse terceiro assalto agora a culpa desses cortes do supercílio ele está projetando muita cabeça para frente enquanto o Muller está parado é assim que aconteceu também contra o Mike Tyson ele projeta o tronco para frente agora aí vamos ver o trabalho do seu corte foi um bom trabalho esse supercílio vai causar muitos problemas exceto se ele receber vários golpes a gente vem para o quarto assalto a luta promete ser um grande espetáculo de boxe ao vivo na Globo de Las Vegas tem previsão para 12 assaltos unifica o título mundial dos pesados Mürer é o campeão da Federação Internacional Holyfield da Associação Mundial Mürer vai jogando à sua direita Holyfield gira um pouco mais aí o chefe do Holyfield Mürer tentou partir encurtar a distância o Holyfield trabalhou joga a direita trabalha com a esquerda contra a linha de cintura outra vez a direita agora do Mürer passa o Holyfield bate e vem com o corpo para frente ficam os dois na curta distância o Holyfield trabalhando contra a linha de cintura e o Mürer cruzando a esquerda outra vez os dois aí na cabeça a cabeça lutando na distância curtíssima Holyfield tentou jogar à esquerda contra o rosto de Mürer veio à direita indireto Michael Mürer se defende trabalha com dois bons jabs os jabs do Mürer buscando ali o lado esquerdo do Holyfield olha que sequência bem feita agora pelo Michael Mürer é um lutador de boa técnica o Michael Mürer jogou à sua esquerda se afastou no momento exato o Evander Holyfield já passamos da metade desse quarto round golpe cruzado do Mürer foi no vazio Holyfield dispara à sua direita o Mürer vai usando bem os cruzados quando o Holyfield se aproxima Holyfield bota a luva à frente fica com os lados da cabeça mais desprotegidos e é quando o Mürer busca os seus cruzados olha aí já biou depois soltou à esquerda sequência tradicional do Mürer Holyfield também joga de direita indireto agora depois de um jab muito rápido mais uma direita do Holyfield que entra vai conseguindo passar pela guarda do Michael Mürer o Evander Holyfield baixa a guarda ao Holyfield tentando mostrar pro Michael Mürer que tá absolutamente confiante no seu trabalho veio o gancho Mürer responde com um upper são golpes atrás de golpes os dois variando muito dando um verdadeiro espetáculo de técnica mostrando a variedade e o arsenal de golpes que cada um tem Holyfield tenta à esquerda Mürer fica nas cordas contra a golpenha com a linha de cintura sendo atingida de Holyfield e só o longo termina o quarto assalto mais um grande assalto no combate os dois são de ir pra cima mesmo não tem não tem coisa pouca não tem luta pouca com eles não Silvio não é já era esperada essa luta esse espetáculo agora o que a gente falou aí pro público é bom trabalho do corner ele deve aplicar ali a adrenalina 1000 é a única substância que pode ser usada que ajuda a cicatrizar o corte em luta só pode ser usado isso Holyfield venceu esse assalto tá com bons cruzados tanto de esquerda quanto de direita agora o que ele precisa é caprichar nesse direto ele está se projetando e perdendo muito direto e direita quando a gente luta contra canhoto o destro deve usar muito a direita mas o Holyfield tá se projetando um pouquinho olha que bom gancho de esquerda em cima pegou justo venceu esse quarto assalto Evander Holyfield e até agora na pontuação vem vencendo por um ponto Kleber Evander Holyfield e Michael Mura começa o quinto assalto do combate os dois lutando para unificar o título mundial dos pesados nas versões da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional os calções verdes de Michael Mura branco e roxo os de Holyfield e olha a galera gritando o nome de Holyfield é um pugilista que tem um público muito fiel o Holyfield jogou a sua direita tentou cruzar a esquerda Michael Mura se defende trabalha bem com os ganchos curtos Holyfield atirou a esquerda que passou no vazio o Mura vai trabalhando veja como ele vai tocando com golpes curtos mas que vão pegando o rosto de Holyfield as vezes o golpe de uma distância mais curta não tem a potência de um golpe de uma distância maior mas são os golpes que vão minando vão desgastando vão machucando o adversário é o que o Mura faz agora ele trabalha com o jab de direita e direto de esquerda outra vez Holyfield dá uma balançada no tronco solta a sua direita trabalha com a esquerda é o quinto assalto do combate chegando a sua metade Holyfield trabalha com a esquerda jogando o golpe contra o fígado de Michael Mura Holyfield vai usando mais o jogo de pernas outra grande questão é saber se o Michael Mura vai ter preparo físico para acompanhar o Holyfield o Holyfield bateu de novo bem pegou com a direita direita bem colocada ele vem de novo joga a direita mas ele jogando a direita ele inibe o ataque de esquerda do Michael Mura que é canhoto Mura joga uma boa direita o Mura tem muita técnica ele tem a esquerda como golpe forte mas a direita dele entra bem entra direito como você viu no primeiro assalto um cruzado que balançou o Holyfield agora a esquerda agora sim o Mura encaixa uma boa esquerda tenta ir para a sequência Holyfield procura mostrar que assimilou o golpe direita encruzada do Mura Holyfield trabalha contra o show que diretaço de Holyfield que direto sensacional de Holyfield vem a contagem sente o Mura diz que está ok vai terminar o assalto Holyfield parte tem pouco tempo por uma definição é bem provável que a campainha resolva a coisa para o Michael Mura soa o gongo termina o assalto termina o quinto assalto com o primeiro knockdown quem tem globo tem tudo Boxe Internacional oferecimento Kildare como são dois lutadores com muita técnica tem um lado surpreendente quando o Michael Mura acerta uma sequência e você diz assim ele vai dominar o Holyfield trabalha com uma rapidez você vê aí tomou o golpe e aí pronto trabalhou com a esquerda embaixo e vem um direto que arrebenta com o Michael Mura olha além da técnica eles tem muita determinação raça e coração viu porque eles conseguem superar os momentos difíceis são dois excelentes boxeadores que sempre deram um espetáculo e estão dando nessa madrugada também nesse quinto assalto 10 a 8 para Evander Holyfield daqui a pouco quando terminar esse sexto assalto o Cine Dalvaverde diz como é que está a pontuação na contagem dele na análise dele parece que o Holyfield está começando a levar vantagem a luta tem previsão para 12 assaltos agora carregou o Holyfield literalmente o Michael Mura os dois se cumprimentaram a torcida levou na boa estamos vivendo as emoções do sexto assalto ao vivo de Las Vegas Evander Holyfield contra Michael Mura é revanche para o Holyfield ele perdeu para o Mura em 94 quem perder esse combate fica sem cinturão mundial hoje os dois são campeões Holyfield pela associação Mura pela federação é unificação do título 20 milhões de dólares para Holyfield 8 milhões para Mura e muita pancada para cima do Mura Holyfield vai variando trabalhou agora brilhantemente com a esquerda aí mostrando bem preparado fisicamente o Holyfield se mostra bem preparado Mura vai jogando seus golpes já com menos coordenação do que em momentos anteriores da luta nesse exato instante Holyfield joga a direita tentou o up e o cruzado nenhum dos dois entrou para valer entrou justo Mura vai jogando a sua direita vai se aproximando houve o clinch vem a separação Holyfield continua ali um pouco mais perto da corda o Mura tentou trabalhar com o upper de esquerda depois o Holyfield com o mesmo upper só com a direita os dois voltam para o centro do ringue a torcida volta a incentivar Holyfield foi num desses gritos de Holyfield 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 da galera e o Holyfield acertou um direto que mandou o Mura para o chão no assalto anterior um knockdown já provocado por Evander Holyfield contra Michael Mura ele joga de novo à direita Mura mais atento na sua defesa o Holyfield tenta abrir o caminho para jogar à sua direita o Mura segura aqui à esquerda o Holyfield não jabeia nesse momento ele já partiu com a direita em direto depois o gancho de esquerda o Holyfield varia muito o seu modo de atacar e isso deve confundir e ser um problemaço para o adversário ele pode jabear como ele pode partir direto com um golpe de direita em direto agora o Holyfield recebe a esquerda do Mura bem aplicada vai terminar esse sexto assalto é metade da luta já olha o Holyfield jogando dois cruzados Sogongo termina o sexto assalto final do sexto assalto um assalto esse talvez um pouco mais mais maneiro o que é natural ninguém consegue doze assaltos naquele ritmo alucinante do assalto anterior mas ainda está um ritmo bastante forte pontuação Evander Holyfield perdeu o primeiro assalto recebeu uma boa uma boa direita de Mura ele perdeu empatou o segundo aí o terceiro ele já começou a virar terceiro quarto no quinto ele deu um knockdown esse assalto foi um pouco mais equilibrado Kleber então a gente está na pontuação aqui 59 para Evander Holyfield 56 para Michael Mura sendo bem exatos bem precisos agora Evander Holyfield está mais vivo mais atento e variando bastante sendo imprevisível durante a luta e dificultando assim as ações de Michael Mura Kleber são as observações do Sidney Dalhoveri e nós vamos para o sétimo assalto começa o sétimo round o Michael Mura está aí de calção verde o Holyfield de calção branco e roxo boa esquerda do Michael Mura um direto de esquerda do Michael Mura entramos agora na segunda metade da luta depois de seis assaltos uma vantagem você viu aí na análise do Sidney Dalhoveri uma observação dele uma vantagem do Holyfield que continua com o supercilio direito sangrando mas vai se virando bem vai conseguindo se controlar na luta e evitar que esse ferimento seja piorado pelos golpes do Michael Mura vai trabalhando com os jeves rápidos o Holyfield tentou a direita indireto boa esquiva do Mura Mura vai tentando aproximação fica nas cordas o Holyfield mas bate com uma direita sensacional depois a esquerda ele estava recuando indo para as cordas e segurou o Mura na pancada a pancada do Holyfield segurou o Michael Mura ele ficou meio estático por alguns segundos ou por fração de segundos está sentindo o Mura está tímido o Mura cruzou a esquerda o Holyfield bateu com a direita o Holyfield pode acabar esse combate falta muito tempo para o sétimo assalto terminar se o Holyfield vier para valer o Mura está com toda a pinta de que está sentindo está buscando respirar fundo e retomar o seu melhor momento na luta o Holyfield joga mais uma direita um upper um upper de direita demolidor de Holyfield vai ser difícil levantar está no oitavo esperou o oitavo levantou está na luta está sentindo 50 segundos Holyfield pode tentar partir para o nocaute neste sétimo assalto mais uma direita balança fica no calcanhar Michael Mura outro upper outro upper cai de novo se levanta rapidamente não tem a história de três knockdowns e o final da luta Mura chama para o combate chama o Holyfield são 26 segundos Holyfield cruza a esquerda duas vezes Mura é muito valente Holyfield bate mais uma vez com o upper duas vezes ele está tentando definir no upper agora tem pouco tempo já já houve o sinal ali de que faltam só 10 segundos Mura cruza a direita Holyfield bate o Mura vai ter um minuto para buscar recuperação depois de um sétimo assalto complicadíssimo para ele um excelente sétimo assalto de Holyfield mandou mais duas vezes Mura para a lona quem tem globo tem tudo boxe internacional oferecimento Kildare um sétimo assalto excelente do Holyfield e uma força para conseguir tomar pancada e voltar para a luta do Michael Mura que também merece destaque A força interior aí já é o espírito dele porque ele está sentindo está caindo mas a força interior dele é falar mais alto foram dois knockdowns Holyfield venceu este assalto por 10 a 6 cada knockdown equivale a 2 pontos aí no terceiro já são 10 a 5 a gente não pode dar uma contagem de mais do que 5 pontos no mesmo round Evandro Holyfield vem ganhando a luta mas vale a pena essa raça essa determinação de Michael Mura até agora Kleder entramos no oitavo assalto de um total de 12 previstos para o combate Associação Mundial de Boxe e Federação Internacional de Boxe unificando o cinturão dos pesados Holyfield é o campeão da associação Mura da FIB Mura passou por maus momentos no sétimo assalto esse é o oitavo vamos ver como é que o Mura se comporta como é que foi a recuperação do Michael Mura ele precisa partir para a luta porque nos pontos ele já está em desvantagem tentou dois jebs rápidos o Michael Mura Holyfield também trabalha jabendo com a esquerda veio a direita do Holyfield passou não conseguiu pegar em cheio agora ele cruza a esquerda tentou o upper você viu como se fechou para defender o queixo o Michael Mura então o Holyfield atira a direita em direto Mura trabalha com três golpes duas direitas uma esquerda vem aí o Holyfield jabendo é a metade do oitavo assalto a direita do Holyfield entrou pegou o rosto do Mura não foi tão potente mas pegou o rosto do Mura já vencemos metade do oitavo assalto Mura toca duas vezes o rosto de Holyfield com o jebs de direita Holyfield tentou cruzar a esquerda Holyfield vai com muita variação de golpes olha a esquerda agora pegou no cruzado outro upper de novo vai para o chão o upper do Holyfield está destruindo o Michael Mura e agora o upper vem acompanhado da esquerda levanta de novo o Michael Mura está nervoso o Michael Mura está irritado o Michael Mura cai pela quarta vez do combate 45 segundos para terminar o oitavo assalto joga a boa esquerda o Mura o Holyfield tenta cruzar a sua canhota passa no vazio por pouco passou muito perto do rosto vem a direita a esquerda no fígado a direita entra de novo no direto cruza a esquerda Holyfield vai procurando derrubar o adversário vai procurando definir a luta no nocaute 20 segundos para terminar o oitavo assalto o Michael Mura é de uma valentinha impressionante ele toma pancada vai para o chão e chama o Holyfield que é luta vai ganhar pelo jeito de novo um minuto para descansar um upper um cruzado não vai ter tempo para descansar não vai ter tempo para descansar vai descansar mas é em casa o Michael Mura ele disse que está ok e agora soa o gongo o gongo pelas regras da luta não salva então você viu faltavam 5 segundos o Holyfield dá a pancada o Mura vai para o chão o cronômetro para aí o Holyfield fica esperando a contagem contra o Mura aberta a contagem o Mura vai levanta diz que está ok o juiz manda reiniciar e aí nós tivemos mais 5 segundos a resistência do Michael Mura era uma coisa impressionante que essa queda é aquela do olho arregalado que você vai ver aí no replay é para acabar a luta exatamente agora acabou abandonou abandonou não tinha jeito a determinação a fé a coragem desse homem fez com que ele realizasse as melhores lutas dessa década ele já fez lutas contra a Foreman contra a Richie Boy contra a Tyson as melhores lutas nessa categoria foram realizadas pelo Evander Holyfield mesmo no início dessa luta ele estava com dificuldades perdeu perdeu o primeiro assalto equilibrou o segundo depois do terceiro assalto só deu ele muita técnica muita determinação e muita coragem também de Holyfield é impressionante está aí o Michael Mura indo cumprimentar um grande campeão um lutador de muita valentia de muita força de muita raça o Michael Mura foi cumprimentar o adversário amplamente superior no combate derrubou o adversário 3, 4 vezes essa última ele caiu com o olho arregalado para não voltar mais ainda se levantou e esperou o gongo soar e no intervalo do oitavo para o nono assalto não deu mais para o Michael Mura ele perde o combate 5 vezes foi para a lona e perde a luta por nocaute técnico agora 35 vitórias agora 35 vitórias com 3 derrotas Michael Mura tem 39 vitórias essa é a segunda derrota Evander Holyfield é campeão mundial dos pesados agora pela associação mundial de boxe pela federação mundial de boxe ele mostra que a grande fase que ele mostrou o grande momento que ele mostrou nas duas lutas contra Mike Tyson continua ele continua muito dedicado aos treinos muito concentrado no trabalho dele e os resultados ele obtém no ringue vitórias grandes exibições Sidney foi muito feliz as grandes lutas dos últimos tempos entre os pesados tem a presença do Holyfield ganhando ou perdendo não importa mas lutando e lutando muito e ao longo da carreira muito mais vencendo do que perdendo ele ganha de Michael Mura por nocaute é o campeão pela associação mundial de boxe pela federação internacional de boxe e agora fica esperando a luta espetacular para unificar as três as três versões conselho associação e federação que seria a luta contra o Lennox Lewis no ano que vem deve vir essa luta vitória por nocaute técnico do Evander Holyfield o Don King que você está vendo ali atrás acabou de perder o seu último campeão dos pesados o Michael Mura é empresariado pelo Don King perde a luta o Mike Tyson já perdeu o Lennox Lewis não é atleta do Don King e agora vai ser anunciado o resultado pelo Jimmy Lennon Jr depois do oitavo assalto o juiz parou a luta a partir de uma orientação dos médicos nocaute técnico no fim do oitavo assalto é campeão agora pela associação e pela federação Evander Holyfield Holyfield neste domingo a partir das nove da manhã tem esporte espetacular tem futebol de areia muitas atrações para você e na sequência da programação da Globo você fica com Amazing Stories quem tem Globo tem tudo Pela unificação dos títulos dos pesos pesados o duelo foi nesta madrugada em Las Vegas nos Estados Unidos Holyfield além de acumular dois cinturões de ouro acrescentou 20 milhões de dólares à conta bancária Evander Holyfield chegou para a luta cheio de moral depois das duas vitórias contra Mike Tyson ótima forma física favorito para o combate Michael Moorer lutador que derrotou Evander Holyfield em 1994 um campeão pela federação internacional Moorer o outro pela associação mundial Holyfield e começa o combate em Las Vegas Holyfield com o calção branco com detalhes em roxo de calção verde Michael Moorer um começo com Evander Holyfield mais rápido mostrando que procuraria tomar a iniciativa do combate Michael Moorer um pouco mais gordo do que Holyfield mas com uma esquerda muito forte Evander Holyfield mostrou que mantém o mesmo ritmo das duas lutas contra Tyson variando muitos golpes sabendo receber também as pancadas de Moorer e no quinto assalto ele derrubou pela primeira vez Michael Moorer com um golpe de direita espetacular veja o direto que explode no rosto de Michael Moorer Michael Moorer é lutador valente voltou para o combate tentou ainda reequilibrar as ações mas no ringue um lutador muito superior Evander Holyfield um gancho que balançou o adversário aplicando bons golpes Roleyfield dominava completamente a luta faltando mais de um minuto para terminar o sétimo assalto Roleyfield teve tudo para definir o combate no nocaute uma direita e um up bota de joelhos Michael Moorer o público vibra em Las Vegas acompanhe de novo como entra justo o up o golpe que vem de baixo para cima ainda no finalzinho do sétimo assalto mais uma sequência violenta de Evander Holyfield Michael Moorer se defende como pode ou nem se defende vai para o chão de novo ele se levanta imediatamente acompanhe no replay uma esquerda outro up de direita grande arma de Roleyfield o up finalzinho do sétimo assalto o gongo resolveu a vida de Michael Moorer neste round ele conseguiu ficar em pé e teve um minuto para descansar um minuto foi pouco para Michael Moorer se recuperar passamos já da metade do oitavo assalto neste momento Moorer soltou dois jebs de direita nada que pudesse abalar Evander Holyfield que na curta distância e variando muito seus golpes partiu outra vez para a definição a esquerda explode e a direita manda Michael Moorer para o chão veja a dificuldade de Moorer para se levantar foi uma direita em gancho 40 segundos cruzado de esquerda mais uppers e cruzados e olha como desaba Michael Moorer esses olhos arregalados davam a impressão de que ele não conseguiria voltar e esse replay mostra uppers cruzados de esquerda e Moorer de novo no chão mas ele voltou conseguiu ainda encerrar o oitavo assalto mas no intervalo do oitavo para o nono assalto fim de luta para Michael Moorer ele não tinha mais nenhuma condição apanhou para valer uma surra histórica Evander Holyfield vence por nocaute técnico recebe os cumprimentos de Moorer foi uma grande luta Evander Holyfield agora é campeão mundial dos pesados pela associação mundial de box pela federação internacional de box nocaute técnico no fim do oitavo assalto agora deve vir um outro grande combate Evander Holyfield contra o campeão do conselho inglês Lennox Lewis Holyfield